E eu quero fazer uma saudação aos colegas deputados que estão nos acompanhando aqui. Deputado Frederico Antunes, líder do governo, deputado Sérgio Turra, Edson Brum, Elton Weber, Pedro Pereira, Gaúcho da Geral, deputado Zilá Breitenbach, deputado Sérgio Pérez, deputado Vilmar Zanquin, Dirceu Franciscon, deputado Silvana Kovac, deputado Matheus Vesp, que são os deputados, não sei se tem mais algum colega, deputado Pepe Vargas, também, que está nos acompanhando, talvez, não sei se esqueci de alguém, mas, enfim, depois, no curso da reunião, vamos fazendo a saudação. Quero agradecer também a... Boa noite, presidente. Deputada Fran Somense está representada. A deputada Fran Somense também. Nós temos aí representantes de vários deputados que estão acompanhando a reunião também. E, presidente, agradecer a presença aqui do deputado Giovanni Cherini, que é o coordenador da bancada Gaúcha, deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar, deve, em seguida, acessar também. Agradecer a presença do Francisco Turra, que é o nosso presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que está conosco, junto com o Ricardo Santin. A presença dos representantes dos setores produtivos da proteína animal, o Zé Roberto e o Rogério do Cips, dos suínos, o Nestor e o Eduardo Santos, da avicultura, o Ronei e o Mussalho, dos sindicatos das indústrias de carnes, e o Alexandre Guerra e o Darlan, do Sindilat. E nós temos muitas indústrias, representantes de indústrias, diretores, que estão participando conosco dessa videoconferência, uma reunião muito representativa. O Odacir Clay também está acessando conosco a sala. O Paulo Madeira, presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria, também está conosco. E, secretária Arita, eu não sei se tem alguém do Ministério Público do Trabalho, e também do Ministério Público Federal, que a senhora... O Ministério Público do Trabalho está representado por Priscila Schwarz. Então, o Ministério Público pela Priscila. Ângela, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por Ângela Soltão Bono. Ângela, bem-vinda, então, a Ângela, a Priscila. Não, 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 não. Que estão também nos acompanhando, na verdade... Esse encontro... Nós temos microfones abertos, por gentileza. Está chegando algum som aqui de microfone que está aberto. É o Zé Roberto. Zé Roberto, por gentileza. Bom, como eu relatei anteriormente, nós, nesses últimos dias, estamos acompanhando todos os fatos que estão acontecendo, e essa reunião, ela se faz extremamente necessária. Hoje pela manhã, inclusive, às 11 horas, eu quero agradecer muito à ex-secretária Arita, o Marcelo Valandro, também a Rosângela, o Ayres, o Marcelo, a André e a Dora, que já participaram, junto com as entidades, hoje pela manhã, de uma reunião de nivelamento em cima dessa construção de portaria que está sendo elaborada pela Secretaria de Saúde do Estado, no sentido de redobrar os cuidados, as precauções e os protocolos junto às indústrias de alimentação aqui do Estado. Nós sabemos todos dos cuidados que cada empresa vem adotando, dos seus protocolos já historicamente são aplicados, e nesse momento, obviamente, as empresas também todas estão ampliando esses cuidados, porque o interesse de todos, obviamente, é que nós possamos manter as atividades, claro que com regras, com critérios, com, enfim, normas que são necessárias nesse momento, mas que todos nós possamos manter as atividades, principalmente por se tratar de um setor da alimentação que é fundamental e estratégico. Salientando de que esta engrenagem da indústria, ela é uma, dentre tantas outras, que fazem parte do processo produtivo. Muitas vezes é a maior, mas nós temos outras engrenagens que movimentam e fazem com que a indústria da alimentação ou as indústrias de produção de alimentos possam se manter e realizar o seu trabalho, especialmente em se tratando de animais. Nós temos todo um ciclo que é programado, preparado, já desde o início até o resultado do produto final. Então, o trabalho de todos nós, das autoridades da saúde, da agricultura, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público e das próprias empresas, as empresas que fazem no dia a dia essa operação, é fundamental nós estarmos todos nivelados, porque impactos em paralisação desses setores geram transtornos muito grandes, desemprego e dificuldades que não é somente a indústria afetada, e sim todas as outras engrenagens que estão envolvidas diretamente nessa produção do alimento. E por isso que, mais uma vez, essa reunião é extremamente importante. Saudar o Dacir Klai, que está conosco também a partir de agora. É fundamental para a gente fazer essa interação e até, como a secretária mesmo se colocou à disposição, Arita, ouvir, porque esta portaria ou esta norma que será apresentada é uma sugestão e que a gente possa aprimorar e que todos tenham aí esse compromisso recíproco, essa responsabilidade de fazer com que a gente supere esse momento com menos impactos possíveis aos setores. Então, feita essa introdução, eu vou passar a palavra ao Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, para a sua manifestação. E depois nós passamos para a secretária Arita Berga, junto com a equipe, o Valandro, o Marcelo Valandro, doutor, enfim, quem for se manifestar pela Secretaria da Saúde. E aí depois a gente abre a Secretaria da Agricultura, COVAT, enfim, aos demais. Vamos fazer inscrições pelo chat. Eu só, como nós temos muitos participantes aqui conosco, talvez a gente possa depois organizar os questionamentos por setor. Então, o Cicadernes organiza alguns questionamentos da parte da carne bovina, os cips dos suínos, as gaves das aves, o cindilate e a pio também, que não sei se já está presente, mas a pio foi convidada, do setor do leite. E algumas outras necessidades de outras áreas de alimentação também, depois a federação, enfim, a gente tem um espaço de oportunidade a todos. Ministro Francisco Turra, com a palavra, então. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado, Hernani. Quero saudar os secretários, os deputados presentes, a todos, enfim. E vou sintetizar minha fala, porque está presente aí o nosso coordenador, o nosso diretor da crise, que é o Ricardo Santin, e logo mais o presidente da própria BPA, será. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é importante a gente se alientar para todos os presentes que nós fomos convocados, excepcionalmente na EBP, para sermos excluídos desse distanciamento e nós estamos aí produzindo alimentos. É uma atividade essencial. É realmente uma missão e duríssima. Desde o início, nós da BPA passamos para todos os colaboradores, trabalhadores, os nossos integrados, os motoristas que trabalham conosco, enfim, para todos um protocolo com recomendações de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e orientações que recebemos até do próprio Ministério Público do Trabalho e também da Secretaria de Emprego do Trabalho. Bem, enfim, procuramos fazer o máximo, não apenas, por exemplo, a verificação da pressão diária, da temperatura, afastamento das pessoas de risco e vejam detalhes para todos. Não tem uma notícia de que alguém tenha desempregado alguém de risco com mais de 60 anos. Ao contrário, tive informações de empresas que contrataram para manter atividades. Isso é muito importante. Bem, nesses primeiros dias, nós somos permanentemente acompanhando pela BPA, já que estamos em distanciamento, conferência, acompanhando as atividades da nossa empresa do Brasil lá fora. Vibrando, porque passava uma semana, nenhuma notícia ruim, e etc. lá pela Páscoa, nós tivemos já as primeiras informações que aconteceram de casos de COVID dentro das empresas. Então, foi efetivamente alarmante para nós, porque sabíamos que as empresas tinham redobrado o cuidado, médico, enfim, feito o máximo, eu imagino, nós não fomos visitar a empresa nenhuma para sair dessa pandemia inteira. Mesmo assim, aconteceu. Então, recomendações para afastar as pessoas de risco, as pessoas que estivessem próximas no transporte, enfim, tudo o que nós podíamos dizer, inclusive envolvendo as Secretarias da Saúde dos municípios também. Aconteceu um fato minuano, aconteceram outros depois, inclusive na nossa terra amaral, minha e do Ricardo, aconteceu em Passo Fundo da JBS, aconteceu em Tapejara, em Tapejara, na Agro Danieli, e no Brasil, pelo que nós temos de informação, hoje nós não temos além de 100 trabalhadores que foram contaminados pelo COVID-19. Nós temos 500 mil operários de chão de fábrica no Brasil. No Rio Grande do Sul não tem o número, mas as gávees vão fornecer. É um número impressionante. Efetivamente, eu acho que isso produzir alimento, alimento saudável. Se hoje eu li a matéria do Marco Iliam que 800 milhões de seres humanos na terra se alimentam de animais exóticos, vejam vocês o que é produzir alimento saudável. É o nosso caso. Então, nós fizemos de tudo, mas não paramos aí. Semanalmente, há um encontro que é uma troca de experiências entre técnicos e técnicos da saúde para dizer assim, tal experiência que deu certo. Enfim, estamos recebendo as informações, últimas informações, as melhores informações para fazer um novo protocolo. e mais, estamos até e validamos hoje a operacionalidade de levarmos nosso protocolo para o Albert Einstein, que é uma referência no mundo. Eu próprio sei o que é o Albert Einstein. É considerado lá o martelinho de ouro. Já temos empresas que contrataram o protocolo do Albert Einstein para a gente aprimorar, para fazer com que a gente possa eliminar o problema, manter o trabalhador ativo e a vida para nós é o bem supremo naturalmente. Mas queremos continuar. Essa é a forma e queremos apoio para a gente continuar. Recebemos do Ministério do Trabalho orientações, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público também orientações municípios onde aconteceu. Ou seja, estamos abertos para todas as informações e orientações para continuar. Não queremos que aconteça aqui, bem claro, presidente Hernani, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu li agora uma última notícia, 2 milhões de aves sacrificadas num grande abatedouro. Suínos, dizem até que 30% deles estão hoje sendo abatidos. Deixa eu para vocês chegando numa pandemia de que além da pandemia há a falta de suprimentos alimentar e de proteína. Imaginem, imaginem o pobre disputando um quilo de frango num supermercado. Acho que seria um desastre além desse desastre que é o vírus em si. Então, o nosso esforço, fique bem claro, para todos é esse mesmo. Ter o vírus, chegar o vírus, ele não nasceu em nenhuma planta nossa. Ele veio de avião no Brasil, não veio de trator, não veio de semeadeira nenhuma, ele veio de avião e quem sabe até de classe executiva. E nós queremos deixar claro que imunes nós não somos. Não estamos numa redoma, não temos bolha e queremos fazer tudo. E até pedimos aos nossos empregados, trabalhadores, que no seriado se abstenham de contatos, façam distanciamento social, recomendações todas e fortes. Mas, mas, estamos no mundo. Lamentavelmente, estamos no mundo. Então, é essa compreensão que eu quero. Se discuta, não, por exemplo, hoje, o cerceamento da atividade. Há uma empresa, e eu falei hoje ao Bruno, Branco Bianco, que é o secretário do Trabalho e Emprego, e falei várias vezes essa semana, que tem a sua operação retida por, quem sabe, alguns dias. E ele disse, nós estamos fazendo de tudo para voltar, porque eu estou sendo cobrado diariamente pela ministra Tereza Cristina, pelo próprio presidente, para ver se não há falta de alimentos no Brasil e ver se vocês estão funcionando. Então, vamos arrumar para funcionar. e eu acho que esse é o objetivo de todos que estão aqui. Duvido que alguém esteja imaginando assim, bom, estão numa redoma, não vai ter nunca problema, vai ter problema. Nós não queríamos, mas tem problema, lamentavelmente tem. e o vírus, eu volto a dizer, é levado para a fábrica, não é da fábrica que ele vem. Então, eu agradeço muito a compreensão. Hoje, quando o nosso presidente Hernani me convidou, eu pedi desculpa, porque às 18h30, já tenho um outro compromisso, exatamente uma ligação com o doutor Bruno Blanco, Bianco, para tratar desse tema mesmo. Então, estamos aí, boa sorte, e o Ricardo vai trazer preciosas informações do que depender da BPA. Obrigado. Ok, muito obrigado, ministro Francisco Turra, presidente da Associação de Proteína Animal. Agora, nós vamos ouvir a secretária, inclusive, a secretária me questionou agora, porque no início da nossa proposta era para ser uma reunião somente com os setores, mas devido à importância que o tema se transformou e também os últimos dias agora, que antecederam a nossa videoconferência, se teve a necessidade de ampliar para que os estabelecimentos pudessem participar, secretária, e também, porque o foco é esse, é nós tratar diretamente para o setor essa portaria que está sendo elaborada pela Secretaria da Saúde. E teve alguns colegas deputados que nos convidaram, e por isso que a gente franqueou, porque eles têm interesse em acompanhar, mas hoje a prioridade é nós lhe ouvir e ouvir os setores. Então, por isso que após a sua manifestação, nós queremos ouvir o setor de suínos, aves, bovinos e leite, porque essa portaria está sendo elaborada, gestada, e vai sair nos próximos dias, então é uma oportunidade para a gente fazer o nivelamento. E depois, depois dos setores, também, se algum deputado tiver interesse, a gente, depois de ouvir os setores, a gente também ouve os colegas deputados. Secretária Arita, com a palavra. Bom, eu queria dar boa tarde a todos, dizer que são todos muito bem-vindos. É evidente que uma reunião com uma participação tão qualificada também vai exigir um tempo maior. E eu gostaria, de antemão, de dizer que nós também temos uma outra tele na reunião, na sequência. queríamos agradecer as palavras do Francisco Truva, acho que ele fez um alinhamento na que nós temos plena concordância com o que ele colocou, queríamos na plena concordância no sentido do próprio que nós vamos dar no nosso trabalho aqui. Sabemos a responsabilidade das empresas, queria cumprimentar o colega secretário Pobati, e queria cumprimentar na representação do Ministério Público do Trabalho, doutora Cristina, doutora Ana Rotundo, do Ministério Público do Trabalho Estadual, aliás, do Ministério Público Estadual. Não sei se o Ministério Público Federal está na sala ou não, gostaria de cumprimentar todos os parlamentares presentes, o setor e gostaria de dizer algumas palavras que consideramos oportunas para o momento. Em primeiro lugar, que todos sabem que nós estamos vivendo uma epidemia que é nova, a cada dia nós temos que enfrentar novos desafios, o nosso governador Eduardo Leite é quem coordena diretamente a execução do nosso plano de contingência estadual, e nesta reunião aqui, para nós é fundamental darmos um enfoque que estamos aqui acima de tudo para trabalhar a questão da prevenção. Então, as empresas, a sociedade civil, o comércio, qualquer área, as ILPIs, têm um grande compromisso, com os governos municipais e estaduais, de trabalhar a prevenção. Por isso que se fez toda uma estratégia de distanciamento social, de isolamento domiciliar, que é muito necessário, especialmente nos casos sintomáticos e seus contatos, mas também temos que trabalhar muito forte na contenção. O problema, nós temos que estancar o problema e, para isso, é uma via de muitas mãos. É uma via da empresa, é uma via dos próprios trabalhadores, é uma via do poder público, é uma via de quem faz a fiscalização, e tem vários órgãos que o fazem, mas é, acima de tudo, um papel fundamental que, muitas vezes, a gente não se dá de conta como vai num supermercado comprar um produto que é a área de vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância ambiental, saúde do trabalhador e vigilância epidemiológica, que é o enfoque que a gente gostaria de dar aqui. E, certamente, então, a nossa fala vai ter dois desdobramentos, e gostaríamos muito de deixar registrado que essa reunião organizada pelo presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, tem como objetivo central, e é assim que o governo Eduardo Leite trabalha, que é ouvir, ouvir as entidades para juntos verificarmos o que estamos propondo e, certamente, vocês terão sugestões que poderão acrescentar no sentido de que o que nós queremos é evitar o adoecimento das pessoas, dos trabalhadores, evitar a transmissão comunitária, a transmissão secundária, e, por isso, nós queremos tratar aqui, hoje, de um documento que também é muito relevante, que é uma nota informativa sobre surtos. Nós estamos tendo surtos em empresas do setor, então, é muito relevante que possamos dar esta orientação de qual é o papel da vigilância municipal, qual é o papel da vigilância estadual e qual é o papel da empresa. A empresa tem também uma responsabilidade sempre que tiver um caso sintomático, bem, tem responsabilidade sobre isso, em relação ao ambiente, em relação ao ir e vir, em relação às condições de trabalho, em relação a toda cadeia produtiva, porque o que nós temos aqui, acima de tudo, e certamente é isso que nos une, que é também preservar a saúde dos trabalhadores e dos seus familiares, o que nós assistimos recentemente, nos deixa muito preocupados, uma vez que contatos secundários, familiares, estão sendo contaminados, porque talvez o próprio trabalhador não tenha a orientação de como ele pode prevenir a transmissão para o seu familiar. então nós vamos tratar da nota informativa sobre estúrbios em específico e quem vai falar é a doutora Tani, que é a chefe da vigilância epidemiológica e nós vamos tratar da minuta da portaria. A minuta da portaria, nós hoje passamos todo dia trabalhando, inclusive eu quero agradecer que teve uma pré-reunião de representação do setor com o nosso também técnico da área, o doutor Marcelo Rolando, que está aqui ao meu lado, para discutir a questão da minuta da portaria. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a minuta da portaria que nós estamos aqui apresentando que ainda não foi publicada e será tão breve possível, ela não trata exclusivamente do setor do frigorífico, porque as normas, as ações, as medidas que precisam ser tomadas, elas são praticamente uniformes em qualquer setor na área industrial. Então, nós estamos com esta minuta orientando as indústrias de um modo geral a adoção de medidas de prevenção do Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. esta minuta trata da responsabilidade das empresas que, basicamente, é que tenham o seu plano de contingência, inclusive, o Francisco Turra colocou que estão trabalhando em protocolos, estão buscando consultoria, inclusive, com o Cílio de Banês. nós aplaudimos, como eu disse que eu concordava, nós aplaudimos por isso, de fato, as empresas, aliás, não é só a indústria, qualquer empresa deve ter o seu plano de contingência. Então, qual é o papel da empresa? Vai estar descrito aqui, o próprio empregado, o próprio trabalhador, enfim, ele também tem responsabilidade sobre cuidar da sua saúde, não só dentro da empresa, quando ele sai, quando ele pega o transporte, quando ele volta para casa, então, é uma minuta, terceira vez que eu estou falando, e tem regras gerais, podem ser adotadas para qualquer indústria no Estado do Rio Grande do Sul, independente do porte, independente da área na qual ela desenvolve a sua atividade industrial. Então, essas eram as minhas palavras iniciais, eu vou passar para o Marcelo para ele poder entrar um pouco mais no detalhe, depois a Tani fala sobre as medidas e as orientações em relação a furtos, que neste momento dizem respeito diretamente ao setor dos frigoríficos, mas evidente que também se aplica a qualquer outra entidade. Boa tarde, início de noite a todos, então, a Secretaria Falou, e a Secretaria de Saúde. Então, como nós conversamos um pouco hoje, até na final da manhã, com os representantes dos setores, o deputado Hernani Polo também a respeito, a ideia de se fazer então, assim, aos pontos como a gente tem buscado na Secretaria de Saúde fazer algumas normatizações para outros anos de atividade, que a gente possa promover por parte das empresas dos setores medidas de prevenção e controle para a doença, este é o grande objetivo nosso aqui. Diversos setores têm as suas normativas, têm as suas regulamentações e a Secretaria de Saúde não tem este objetivo. Como a Secretaria Arita também disse, a nossa ideia aqui é trabalhar com as empresas para que a gente possa, a partir das empresas, que elas tenham um controle através dos seus planos de contingência de prevenção, monitoramento e controle do coronavírus. O que é o objetivo? Que as empresas possam se autogerir e possam de certa forma se autogerir e possam. O nosso grande objetivo é que as empresas detectem oportunamente os casos dentro da sua abrangência, hajam frente a isso, a gente está colocando ali então a ideia na tela da minuta, a gente tirou os considerandos, então o que é o objetivo maior para ela? Abre, abre um pouquinho mais alto. vocês estão conseguindo enxergar ela aí? A ideia ali então é que as empresas podem... Estamos visualizando aqui doutor Marcelo. Eu vou contar seria como nos encaminhar para finhar esse documento? Sim, sim, a gente está agora em forma de minuta apresentando aqui, sim, depois em seguida a gente pode encaminhar sim, a boa de finalizar queremos ouvir justamente para poder refinar ele depois. Então, qual é que é a ideia? Criar um plano que as empresas individualmente possam criar um plano de contingência de prevenção, monitoramento e controle da transmissão, certo? E que este plano poderá ser solicitado pelos órgãos de fiscalização estadual e municipal para que a gente possa acompanhar o andamento desse cuidado dos trabalhadores dentro dos ambientes de trabalho e que, de certa forma, nós evitemos de forma oportuna a ocorrência de surtos como a gente tem acompanhado em alguns ramos de atividade. Então, para que a gente possa não apenas ser notificados, termos o acompanhamento desses casos a partir de que nós tenhamos lá um quantitativo muito grande de pessoas adoecidas dentro dessas empresas. Então, aqui tem uma série de normas que vocês devem estar vendo nos próprios decâmetros de cortarias, recomendando a observação de um distanciamento mínimo entre as pessoas, obviamente, respeitando a particularidade de alguns ramos de atividade específicos, nós sabemos que existem processos de trabalho em determinadas indústrias que inviabilizam algumas situações como essas, mas que daí, então, devem ser reforçadas através do uso de EPIs e outras medidas eficazes para impedir a transmissão no processo de fabricação, avaliar os processos de sistematização do ponto de vista de escalas de trabalho, turnos de trabalho, reforços nas medidas de higiene, um acompanhamento muito, muito próximo dos SESMITs das empresas que prestam serviço do cuidado médico dos trabalhadores dessa empresa para que tenham, como foi falado, protocolos para... para que possam acompanhar esses trabalhadores, para que possam adotar medidas de afastamento desses trabalhadores sintomas e, porventura, confirmados para coronavírus de forma oportuna que a gente não tenha dentro das empresas grande foco de transmissão. e aí, por conseguinte, a gente tem o que a gente chama em epidemiologia dos surtos dentro das empresas. Certo? Então, o que a gente quer é que as empresas adotem essas medidas, pode baixar um pouco, de forma a aproximar, junto das secretarias municipais de saúde e as vigilâncias municipais que tenham a comunicação desses trabalhadores que foram identificados como casos suspeitos de síndrome gripal dentro das empresas para que possamos ter a rastreadibilidade, o rastreamento dessas pessoas, como a secretária bem disse, quando elas vão para a casa delas, os contatos domiciliares para que a gente possa, junto das secretarias municipais de saúde, acompanhar esses casos e adotar medidas oportunas para que a gente não tenha a transmissão de forma descontrolada dessas doenças. a gente teve situações já onde fomos notificados apenas quando estávamos já no meio de um surto de trabalhadores acometidos e que a secretaria ainda não tinha informação disso. A gente quer que as secretarias municipais de saúde, as nossas regionais e nós, enquanto secretaria estadual de saúde, tenhamos as informações de forma mais oportuna possível para que a gente possa, junto com as empresas, adotar medidas para a gente conter estes surtos e estes casos ainda no início deles. Nós temos dentro desse setor muitas empresas grandes que um surto dentro de uma localidade como essa espalham trabalhadores e casos por diversos municípios e regiões. Então, isso é muito importante quando a gente está vivendo uma pandemia como essa, a gente ter esse acompanhamento para que a gente possa, então, adotar essas medidas de forma mais oportuna possível e a gente não tem um grande desdobramento de casos secundários e um desfecho pior que é quando a gente tem os casos graves e os óbvios. E a gente acaba tendo, de certa forma, o sobrecarregamento do nosso sistema de saúde. Então, a nossa ideia com a portaria é que a gente possa, junto das empresas, criar um fluxo de comunicação muito oportuno para que a gente possa ter a informação e apoiar as empresas no intuito de conter estes casos. A gente sabe que as empresas têm dentro das suas rotinas o acompanhamento dos seus trabalhadores, mas, no meio de uma pandemia como essa, nós precisamos sistematizar isso de uma forma mais eficaz para que a gente possa ter, então, a oportunidade de intervir de forma mais precoce possível. Então, a ideia de que as empresas possam adotar medidas para evitar a contaminação dentro da empresa, para monitorar os casos que, por ventura, aconteçam, como o Rubem falou, o ministro Tuna, será praticamente inevitável que a gente tenha situações como essas dentro de empresas, mas o grande objetivo é que a gente possa conter de forma mais rápida possível isso. Então, essa transparência junto das empresas, esse fluxo de informação é fundamental que a gente tenha. Então, essas medidas, tanto para as empresas adotar medidas de reforço de higiene, reforço de orientação aos seus trabalhadores, reforço para que os trabalhadores adotem essas medidas de prevenção é fundamental para que a gente minimize o efeito dessa doença que a gente está enfrentando aí no mundo. Certo, pessoal? Bom, pode passar um pouquinho mais para as pessoas aí. Algumas medidas de recomendação de forma, hoje, nós tivemos alguns colegas do setor falando protocolos que já vêm sendo adotados pelas empresas para minimizar isso do ponto de vista dos trabalhadores e medidas na parte de refeitórios das empresas. É isso que a gente quer e a portaria ela vem com esse intuito também, para que a gente possa dar um regramento básico para que as empresas também executem da melhor forma possível isso. Então, a ideia, como a secretária Edita falou, não é uma ideia de intervenção em diferentes setores, é uma ideia de que a gente possa promover a prevenção e o controle... Só um minutinho, doutor Marcelo, só um minutinho, nós temos microfones abertos e fazendo interferência no som. Eu peço a gentileza que todos fiquem atentos e mantenham os microfones desativados. Muito obrigado a todos. Prossiga, doutor Marcelo, por gentileza. Então, basicamente, a gente depois vai poder disponibilizar a portaria, mas eu queria deixar claro que a ideia foi esta, que a gente possa, então, de forma, como uma parceria entre o setor público com o setor empresarial, a população, que a gente adote medidas para que a gente previna e contenha essa disseminação. Então, o intuito disso é exclusivamente isso. e, obviamente, a gente precisa, enquanto setor de saúde, dar algumas diretrizes para começar uma regulamentação disso, certo? A questão dos surtos cria uma preocupação para a gente, certo? Então, agora, a colega Tânia vai falar um pouco que a gente criou uma nota informativa para, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde Regionais, nós possamos auxiliar na investigação, no elucidar esses surtos e em conter esses surtos. É com esse intuito também, para que as empresas nos auxiliem, nós, o setor público, juntos, possamos vencer essa situação aí. Passar primeiro a palavra para a secretária Rita, que ela quer fazer uma fala, depois a gente pode falar um pouquinho mais na questão da nota. Eu só gostaria de dizer que, como no governo nós estamos tratando do novo decreto do distanciamento ao controlado, nós vamos, a partir daí, nós teremos certificadores de saúde, de peso e método que vamos colocar, baseado na rede assistencial, baseado no número de casos, enfim, são uma série de parâmetros que vai nos mostrar as regiões em que há maior risco. E esse mapeamento das regiões também vai ser traduzido por bandeiras. Então, uma dada região pode estar numa situação, a outra mais agravada e assim sucessivamente. E, claro, que com isso, essa é uma portaria que tem medidas bem gerais, mas na medida em que uma dada região tenha um sinal vermelho, nós talvez tenhamos que restringir, restringir mais em todas as áreas. O comércio, nós dedicamos a portaria de 70, mas se numa região nós tivermos um aumento expressivo de casos, uma transmissão exponencial, uma rede de leitos de UTI esgotadas, é certo que nós talvez tenhamos que tomar algumas medidas. Então, só para dizer que terá um segundo movimento, nós estamos dizendo que a atividade produtiva será encerrada, terão um regramento que nós queremos ter porque a vida das pessoas importa muito, assim como também importa a atividade econômica que as famílias dependem da renda para poder ter a supermer sobrevida. mas eu vou passar então para a Tani para que ela possa falar em relação ao surdo, já que esse é um fenômeno que já está acontecendo nas instituições de cuidados de idosos que é de país e está acontecendo nas indústrias. Então, é bem importante que essas orientações técnicas em relação à investigação haja uma parceria, uma participação direta das empresas. Então, a notificação é através da vigilância municipal, mas a empresa sempre que tiver um caso suspeito, ela tem que informar imediatamente. Vou dar um exemplo e não tem nada a ver com o setor que está nesta sala. Mas, um caso confirmado numa região, a origem foi um trabalhador de uma indústria que foi passar ao final, foi passar a páscoa com a sua família, ele e a namorada eram casos suspeitos, não tinham sido notificados e contaminaram para a família. Uma pessoa que veio da região do Guarulhos do Sacari, foi para a zona sul e a família passou, fez o exame e deu positivo. E o trabalhador não tinha feito. Então, essa circulação de vírus, ela se multiplica para que, se nós não tivermos esse contato muito próximo, nós estamos colocando em risco a saúde dos trabalhadores e a saúde dos seus familiares e da sua comunidade. Danilo. Boa noite a todos. Então, eu respondo pela vigilância epidemiológica, pela Secretaria de Estado, e realmente a gente está vivenciando hoje uma situação de número de custos, tanto em LTIs quanto também em Fru. Nós estamos lidando com um agente que tem tanto potencial. A reunião agora é sobre essa portaria da Vigilância Sanitária, sobre os estabelecimentos de alimentos. Presidente Hernani, tu está com o microfone aberto. Então, a gente... Me desculpa, me desculpa. Não, tudo bem. A gente... Nós estamos trabalhando, então, como eu estava comentando, com um vírus que tem um alto potencial de transmissão. E, por isso, que estão sendo adotados pelo Ministério da Saúde, por todas as unidades federadas, estratégias de distanciamento social. Não é à toa que a gente está adotando essas estratégias, porque realmente não tem nada. O potencial de transmissão do coronavírus, ele é muito grande. O SACOV, 2, que é o que causa do COVID-19, ele tem um alto potencial de transmissão para cada caso, já é relato de em torno de nove a dez casos secundários. E, no caso dos frigoríficos, por serem ambientes fechados, eles têm um potencial a mais de haver, de potencializar uma transmissão entre os seus trabalhadores, assim como nas LPI's, que também estão ambientes fechados, e que potencialmente, onde vivem pessoas que têm um risco aumentado de desenvolver infecção pelo SACOV e até mesmo casos graves. Então, esse potencial é muito importante nesse ambiente de trabalho dentro do frigorífico. A nossa nota, ela é direcionada à vigilância municipal para que, de forma oportuna, a gente possa identificar a ocorrência de casos de síndrome gripal, possíveis suspeitos de COVID-19 dentro do ambiente de empresas de média e grande porte, para que a gente possa iniciar um processo de investigação pautado em dados. É muito importante para a gente poder definir e mapear a ocorrência desses casos sintomáticos, a localização desses casos, os possíveis contactantes do ambiente de trabalho, para que a gente possa adotar estratégias de distanciamento, estratégias de afastamento do lugar, para que a gente possa realmente deter a determinação dos vírus de uma maneira a não ter casos transmitidos para o ambiente, para o território, para o município na qual essa empresa está localizada. Nós ampliamos, embora existe uma recomendação de investigação do Ministério da Saúde, nessa nota, a gente ampliou a testagem para identificar o agente causador desses furtos e o número de testes diagnósticos. Então, ela vai definir de acordo com o tamanho da empresa, o número de funcionários dessa empresa, a população exposta dessa empresa, a gente vai determinar, de acordo com o número de pessoas afetadas, um limite de testagem. Isso está nessa nota, que vai ser colocada na página, inclusive, da Secretaria da Saúde, e que também está sendo trabalhada através das coordenadorias regionais de saúde e os municípios do estado do Rio Grande do Sul. É muito importante vocês saberem o quanto um teste diagnóstico tem interferência em uma investigação deste livro. Ele serve, a princípio, para a gente identificar se o surto de Sarkov 2, é um surto causado por esse vírus que leva à doença que nós estamos tentando evitar aqui, que é o COVID-19. Esse é um teste, o teste, existem dois tipos de teste que hoje a gente está utilizando aqui no estado e no Brasil todo em todo, que é o teste molecular, que ele é um teste, a gente chama de RT-PCR, que é cadeia de reação de polimerase, cadeia de polimerase. Esse teste, ele identifica ou agente viral, ou vírus, que vive dentro da célula, nos testes da Nase e o Oruparil, e ele só tem um período adequado para ser realizado. Então, ele normalmente é de três assintotias dos sintomas. ele é um teste que serve para a identificação diagnóstica da circulação do vírus naquele ambiente. O teste rápido que está sendo tão solicitado por todos, né, os proprietários de frigoríficos, ele é um teste com inúmeras limitações, né, porque o teste que nós dispomos no Ministério da Saúde, que é um teste rápido sorológico, ele não identifica diferenças entre os diferentes anticorpos. O IGN, que é um anticorpo de infecção recente, moral, e o IGG, que é um anticorpo de infecção tardia, ou seja, aquele indivíduo já passou de uma doença e já está desenvolvendo anticorpos que a gente chama de anticorpos de memória. Então, ele identifica a presença dos anticorpos, IGN e GG. Como é os dois juntos, sem identificação de variação de anticorpo, ele só pode ser realizado para ter um resultado positivo satisfatório a partir do décimo dia de início da doença ou do possível contato, no caso de pessoas assintomáticas, com uma pessoa assintomática confirmada por covid. Então, ele é um teste extremamente limitador. Então, o principal procedimento para a gente testar um surto dentro de uma instituição desse tipo é a gente afastar essas pessoas do ambiente de trabalho e que elas mantenham cuidados básicos por relação ao... quando retornam do seu domicílio para que a gente não venha potencializar essa transmissão naquele território. Então, a notificação desse estudo para que a gente possa realizar essa investigação oportuna vai diminuir a amplitude desse evento e, certamente, a gente vai poder agir de uma forma mais eficiente para reduzir o potencial de disseminação inclusive naquele território que é o que a gente está vivencendo hoje na região ali do centro-norte e região da terra. Eu queria comentar muito com vocês sobre isso porque isso é muito importante. A gente construiu planilhas rápidas através do sistema do Google Docs que as pessoas podem acessar e que tem tempo real a notificação de todos esses casos para que a gente possa criar parâmetros de taxa de ataque de R.O. de tempo de evolução da doença dentro dessas instituições e agir de uma forma oportuna. Como a secretária comentou, a vigilância do Estado também está trabalhando com avaliação de incidência cumulativa em todas essas regiões e até mesmo no município para propor uma testagem não diretamente do serviço público através do SUS da população residente nesses municípios que estão apresentando uma maior incidência para a gente fazer uma melhor avaliação da prevalência do SARS-CoV-2 naqueles territórios. Então, isso é um projeto que vai sair para amanhã ou depois da manhã no máximo onde a gente vai conversar com esses municípios especificamente que estão apresentando essa incidência diferenciada e que estão sendo um grande epicentro da transmissão do vírus quem sabe até para outros resumos do Estado ainda com uma baixa baixíssima incidência para que a gente possa ter uma ideia de uma maior prevalência da circulação nesse ambiente e possa contribuir com esses gestores municipais até mesmo de uma tomada de decisão no sentido de um maior afastamento social dentro do que lá está. Então, era isso. Essa nota vai ser colocada na página já a partir de amanhã e disponibilizada para todos e para a população de uma maneira geral. Ela está direcionada na nota da Secretaria da Saúde na parte onde está elencada a profissionais saúde porque ela é uma nota direcionada mais uma vez a investigação detalhada desses justos para que a gente possa minimizar o potencial que tem esse susto dentro dessa instituição. Obrigada. Eu acho que agora eu devolvo a palavra para o presidente eu queria saudar o Diego Síndola nosso presidente do COSEM a grande parceira eu queria um chimarrão mas não pode compartilhar né? Só virtual só na distância só virtual então presidente devolvo a palavra aí muito obrigada eu tenho aqui para uma outra que estava agendada para 19 que já é 19 mas queria também ouvir um pouco agora o setor me atrasa um pouquinho Ok muito obrigado obrigado secretária mais uma vez aí pela atenção também ao doutor Marcelo Valando e a Tani que continuam conosco e fica aí liberada secretária para o próximo compromisso que a senhora tem agora a videoconferência e na sequência nós vamos ouvir agora o secretário da agricultura Corvate Filho e depois ouvimos os setores suínos aves bovinos e leite no sentido de contribuir com o que foi apresentado a federação dos trabalhadores na indústria e aí depois nós temos as inscrições já que foram feitas pelo chat então vamos seguindo nessa linha aí os setores falam as demandas de cada de cada área apresentada aí pelos representantes aí da do CIPs as Gaves Cicaderts e Singilat secretário Corvate Filho obrigado secretário Arita só cumprimentar minha querida colega secretária Arita que a gente tem conversado quase de manhã de tarde e de noite inclusive nos final de semana sobre esse assunto é claro e parabenizar pelo excelente trabalho está fazendo nós como secretária da agricultura sempre monitorando até porque toda essa coordenação em virtude de todo sentimento seja de feira seja desse problema nos frigoríficos seja de todas as ações voltadas ao coronavírus tudo em sincronia com a secretária Arita falar que nós estamos à disposição claro que nós temos toda a parte de vigilância sanitária animal na parte dos nossos frigoríficos registrados no nosso SUSAF no DIPOA aqui comentar que nós estamos junto comigo minha equipe da secretaria da agricultura a Carla Pivato que é a nossa chefe do DIPOA que é a de inspeção de alimentos de origem animal e também o Cacaio aonde também é o nosso chefe de defesa agropecuária que estão aí também participando da reunião também está a Cristiane que também é assessora do nosso gabinete para também fazer todo esse monitoramento e acompanhamento é claro que a gente tem contato direto com os deputados e também com as empresas aqui a todo momento monitorando a todo momento vendo e também a gente viu alguma questão na parte técnica aí apresentada por isso que eu queria só e você bem objetiva até porque também o interesse é ouvir as entidades e também os colegas que estão participando passar a palavra para a Carla que a Carla ela me mandou uma mensagem aqui dizendo que ela queria fazer uma contribuição a essa minuta uma contribuição e novamente volto a ressaltar que a Carla é a chefe da divisão que hoje faz a inspeção de produtos de origem animal então só fazer uma contribuição aí para vocês da equipe técnica da Secretaria da Agricultura em nome da Secretaria da Agricultura ou desculpa equipe técnica da Secretaria da Saúde em nome da Secretaria da Agricultura Carla depois de ti era essa nossa manifestação presidente Erdani e se botamos à disposição também para os colegas deputados e para também as instituições e empresas que estão aqui Boa noite todos me ouvem? Sim estamos ouvindo Carla Boa noite Temos secretário Boate Boa noite deputado Boa noite deputado Erdani presidente da Assembleia meus colegas da Secretaria o diretor TACAI e a Cris também assessora eu também vou fazer uma fala breve estou aqui em casa com o meu pequeno curacão para vocês não precisarem ficar ouvindo muita gritaria o que eu queria sugerir eu olhei rapidamente a minuta e eu vi que tem eu não sei se a parte dos fiscais dos auditores fiscais federais do Ministério da Agricultura eu não sei se tem alguém do Ministério a Helena Ruggeri está conosco também nos acompanhando porque eu quero saudar a presença a Helena Ruggeri é nosso presidente aqui do Ministério que bom então aí eu queria sugerir que de repente nas medidas ali que ficaram colocadas em relação aos trabalhadores que de repente se coloca alguma coisa com relação ao corpo técnico da fiscalização para que esse nosso pessoal que trabalha diretamente na fiscalização tanto da Secretaria da Agricultura quanto do Ministério também seja contemplado com essas medidas em função de EPIs que a gente sabe que as indústrias podem fornecer enfim não sei se se caberia aí também o pessoal da Secretaria da Saúde avaliar e outra coisa também que eu acho bastante importante que de repente poderiam ter algumas medidas a parte com relação aos e aos transportadores do produto final então por exemplo os transportadores da matéria-prima no caso do leite cru por exemplo esse pessoal que vem diretamente das rotas de leite que tem contato com produtores rurais que chega nos estabelecimentos industriais para descarregar essa matéria-prima e também depois o transportador do produto final da mesma forma que vai levar esse produto para o comércio então seriam essas as minhas contribuições aí vocês avaliem enquanto Secretaria da Saúde se é pertinente colocar e eu fico à disposição para qualquer dúvida enfim para contribuir com mais alguma coisa se for me sentar muito obrigada e boa noite ok muito obrigado obrigado Carla pela contribuição aí também o Cacai o diretor não sei se o secretário Kovat quer fazer mais alguma consideração não estou à disposição presidente eu acho que o objetivo é ouvir as entidades dos colegas deputados então nós estamos à disposição aqui tá ok obrigado então vamos dar sequência saudando mais uma vez a Helena Rogério aqui a nossa superintendente do Ministério da Agricultura que nos acompanha vamos passar então para o setor de suínos o presidente da Sindicata das Indústrias de Produtos Suínos José Roberto depois na sequência já prepara a Avicultura Asgave José Eduardo e aí nós vamos seguindo os setores Federação dos Trabalhadores nós temos aqui a inscrição da Priscila do Ministério Público do Trabalho também então já vamos seguindo aí na sequência e oportunizando as manifestações José Roberto com a palavra Oi tá ouvindo bem Hernani? Sim estamos lhe ouvindo bem tá bom primeiro agradecer aí o presidente da Assembleia pela oportunidade e organização da reunião junto com a agradecer também a secretária Arita o secretário Kovat em nome dele todos os deputados que estão presentes é cumprimentar a forma geral a todos não vou nominar aqui se não vai ficar vou perder muito tempo acho que tem muita gente para conversar e falar mas do setor de suínos que a gente representa é a gente pelo menos até agora né não tem tido nenhum caso não teve nenhum caso no Rio Grande do Sul pelo menos até esse momento que a gente tenha conhecimento pelo menos naqueles associados do sindicato da reunião dos suínos mas eu acho hoje à tarde a gente já fez uma reunião com o Marcelo Valandro né doutor Marcelo Valandro e a equipe e foi muito interessante né a gente pôde relatar muito o que está se fazendo e claro que como o CIPES aqui representa frigoríficos que estão dentro da a maioria ou quase todos da inspeção federal são empresas maiores já mais organizadas vamos dizer assim e exportadoras e com um volume maior de funcionários e de capacidade produtiva então acho que tem uma atenção já desde o início de março aí começou a chegar no Rio Grande do Sul a a dia de 19 a gente já tem trabalhado muito na orientação para os frigoríficos apesar de ter um caso aí bem alguns casos em frigoríficos de frango no de suíno a gente tem saído aí vamos dizer até agora não tem o que eu posso dizer é que essa medida é bem importante e ela vai contribuir bastante porque o foco hoje dos frigoríficos nós estamos seguindo todas as normas aí que estão vindo publicadas pela BPA e pela Secretaria Nacional de Saúde e também orientações do Ministério Público do Trabalho o Ministério do Trabalho e Emprego hoje tivemos uma reunião com o Mauro Miller do Dr. Mauro Miller também alinhando temos reuniões semanais ou quinzenais com ele junto com as federações então está sendo um trabalho gigante eu entendo de todas as áreas né na questão do frigorífico que tem realmente uma tem a essencialidade no fornecimento de alimentos mas também é um local né de tem uma aglomeração a possibilidade de ter um risco maior então eu vejo que também vai ser levado isso nesse âmbito estadual para aqueles frigoríficos menores estaduais municipais né e vai ter uma homogeneização aí de todas as informações e das regras como nós temos orientado nossos associados e a todos os frigoríficos que participam e também dividido isso com a área de frango de bovino e até o cindilato que tem participado as quatro proteínas tem participado direto das reuniões eu vou dizer que a gente está implantando até bem além do que está se colocando né eu posso dizer que as indústrias as orientações que estão sendo passadas são muito fortes a gente tem uma responsabilidade muito grande tanto no suprimento quanto na vida das pessoas no cuidado com as pessoas com os funcionários quanto na nossa retaguarda também que tem uma cadeia grande assim como a de frango e a de suínos ou a de lácteos e de bovinos uma responsabilidade com toda a estrutura de retaguarda então a a principal claro é o cuidado com as pessoas e a o o evitar o contágio né deles dos funcionários ou ou da região eu hoje depois nessa reunião da tarde eu já coloquei muitos pontos mas eu não vou entrar em todos os pontos aqui que são muitos né que a gente já está fazendo desde toda a entrada desde a do funcionário a saída de casa dele com máscara chegada no frigorífico com máscara a medição de temperatura a febre né é a questão de lavar as mãos ali a higienização das mãos na entrada o distanciamento na entrada no ponto do relógio né no vestiário quem tem vestiário muito apertado fazer hoje estão algumas indústrias estão fazendo vestiários de campanha para ter o espaço adequado tudo com aval do Ministério da Agricultura é a o monitoramento da entrada importante ali e aquele que tiver algum sintoma algum é caso já é desviado ali para uma área específica do serviço das empresas para a área para ser encaminhado e conduzido para a área específica é a orientação para os funcionários que não venham não saiam de casa se tiver algum tipo de problema algum sintoma porque ele pode vir no ônibus e já vir contaminando então tem antecipar e aí a empresa vai a ele e verifica e conduz da maneira correta a questão do transporte também da rastreabilidade das pessoas também no ônibus né de ter aqueles transportes que a empresa proporciona que é privado que tem uma demarcações do local para ter a rastreabilidade e questões do refeitório que já foram citados aqui pelo Marcel é questões das pausas né e o distanciamento que tem que acontecer nas pausas é higienização das paradas de ônibus dos ônibus né então toda essa parte interna né e principalmente quase que uma lavagem cerebral nas pessoas diariamente para que cumpram e não é fácil você ter um grupo de pessoas gigante dentro de uma planta e conseguir é controlar o distanciamento contra a disciplina das pessoas né então você tem hoje monitores né fazendo esse trabalho nas plantas chamando a atenção das pessoas para que ainda principalmente nas regiões que não tem o surto ou não tem uma quantidade de casos grandes ou do dia a dia e aí essas pessoas elas tendem a relaxar mais né então tu tem que estar sempre é diariamente falando empregando e tentando orientar então a a já encerrando né eu eu entendo aí que a todas as medidas é um trabalho não só da indústria não só dos funcionários mas da principalmente eu falei tarde da prefeitura da região do município a empresa tem que se envolver com a vigilância do município tem que se envolver nas ações da prefeitura para evitar chegar principalmente municípios que não tem o caso evitar chegar ao contágio ou a forma muito agressiva então espero poder contribuir aí alguma eu estou dando uma olhada nesse decreto acredito que tem algumas coisas que podem ser acrescentadas outros mudados mas ele tem que tem que ser entendido que ele todo dia tem novidade todo dia muda todo dia a gente está com uma nova ação obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês ok obrigado presidente José Roberto do Cips vamos manter aqui mais ou menos cinco minutos que foi o tempo utilizado vamos manter eu vou dando um sinal aí para os demais setores José Eduardo diretor executivo da associação gaúcha de avicultura e depois já prepara o Ronei Lauxin presidente do Cicaderx para uma apresentação você também dinâmico boa noite a todos boa noite deputado Hernani é um cumprimento especial a todos aqui estão presentes e participando dessa videoconferência e nós vamos então reforçar o que nós já durante o dia víamos conversando tanto com o Ministério de Trabalho quanto com a própria Secretaria da Saúde que eu acho que repetir tudo que o José Roberto já falou acho que não precisa porque já está bem explícito que há essa conscientização do setor há essa conscientização das empresas dos dirigentes do setor então nós temos aqui uma reunião justamente para dar mais um passo em relação às medidas de prevenção e proteção de todos todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva e que estão presentes nas indústrias no nosso dia a dia então o nosso compromisso como instituição é reforçar a cada semana a cada dia para as empresas que fazem parte de nossa base essa preocupação e a responsabilidade temos que fazer ajustes como já citamos anteriormente temos que fazer adequações como já foram apontadas em outras ocasiões e também temos que fazer o atendimento algumas recomendações que faltam uma atenção maior do setor no sentido de cada vez mais nos blindarmos em relação à pandemia agora é importante nós citarmos que a nota vem também para reforçar todo esse aparato que nós temos hoje de instituições que estão zelando pela saúde de todos nós não só do trabalhador o Ministério Público do Trabalho ele zela pela saúde de todas as pessoas o Ministério do Trabalho também a Secretaria de Vigilância Sanitária então nós estamos numa grande união em prol realmente da defesa das pessoas e da proteção então é de extrema importância que nós continuamos esse trabalho a gente participa de vários grupos temos atendido as diretrizes da nossa instituição nacional presidida pelo Francisco Turra e pelo doutor Ricardo Santin com protocolos que são atualizados semanalmente para que o setor possa atender as demandas agora nós estamos lidando com um inimigo invisível como já foi falado muitas vezes nós estamos lidando com uma situação que nós não programamos nós não esperávamos e que aconteceu e que nos pegou aí de certa forma até de certa surpresa que nós tivemos porque começou a se espalhar muito rápido e isso realmente mexe com a estrutura do setor mexe com a estrutura das indústrias mas nós estamos apostos estamos recebendo as recomendações estamos analisando ponto a ponto temos indústrias de pequeno médio e grande porte e todas comprometidas atender as demandas do setor as demandas em relação aos órgãos de defesa da saúde do trabalhador agora também analisando o documento aqui rapidamente da Secretaria da Saúde a gente observa alguns pontos que realmente nós já estamos atendendo todas as empresas do setor estão atendendo já há um comprometimento com a sanidade com o cuidado do trabalhador muito antes da pandemia com a implantação de várias NRs de instruções inovativas e os programas de saúde e segurança do trabalhador que nós temos nas indústrias precisamos melhorar? sim a cada dia nós vamos melhorar mais nós temos que cuidar de todos aqueles que estão em nosso sistema produtivo agora e depois também da pandemia nós temos que estar aptos a ter estrutura e ter alicerce para dar andamento a toda a estrutura que nós vamos precisar logo depois então fica o nosso compromisso nós temos como eu disse aqui uma série de protocolos de empresas que colocam à disposição pesquisadores epidemiologistas seus técnicos renomados com alto conhecimento para estar colaborando e somando com todo esse trabalho então é um grande passo que nós estamos dando hoje deputado Hernani e demais unindo aqui instituições que estão como eu já disse anteriormente buscando a proteção de todos nós do trabalhador dos profissionais de todos aqueles que estão tentando enfrentar e minimizar ao máximo os efeitos dessa pandemia e nós queremos com isso sim nos somarmos e buscar cada vez mais o avanço nós temos aí a questão do distanciamento e para o nosso setor que é um setor com um grande volume de pessoas de colaboradores que nós temos que também que relevar que aquele distanciamento no uso de EPIs e tudo possa ser também reavaliado numa situação melhor muito obrigado e desculpe passar um minutinho ok ok obrigado Zé Eduardo eu vou fazer o sinal quando chegar nos 4 minutos depois nos 5 então para controlar o tempo passando agora a palavra ao Ronei Laucksen presidente do Cicaderx e depois na sequência o Alexandre Guerra do Sindilat boa noite a todos eu acho que esse acontecimento aqui vai ficar na história nós estamos juntando muitas pessoas muitas instituições aqui buscando um bem comum é um objetivo mas só dizer que também por parte do Cicaderx que representa as indústrias frigoríficas de carne bovina nós estamos também tomando todas as medidas orientando todas as empresas repassando todas as orientações para que seja atendido o máximo possível com este único objetivo que é a proteção da vida de todos nós mas eu também preciso alertar e às vezes as empresas chegam a entrar numa certa confusão é muita orientação que vem todos com a melhor das intenções todos buscando a colaboração mas nós temos orientações do Ministério Público do Trabalho do Ministério do Trabalho do Ministério da Economia do Ministério da Saúde Organização Mundial da Saúde agora a Secretaria tomando essa velha iniciativa tudo é válido mas nós deveríamos tentar buscar o máximo possível de uma padronização para não gerar confusão até no atendimento pelas empresas das medidas possíveis e factíveis mas esforço por parte dos setores certamente não vai faltar estamos desde o início agindo com muita rapidez no sentido de realmente evitar o máximo mas também precisamos lembrar que por declarações do próprio Ministério da Saúde ordena toda essa ação dentro do país todo o processo que nós estamos enfrentando é no sentido de achatamento da curva e que a infecção em algum momento virá isto é declarado isto é uma expectativa com a qual nós todos convivemos com muito temor todos gostaríamos que isto não chegasse mas é declarado abertamente que em algum momento as pessoas vão se infectar e para nós resolvermos a questão mais de 50% da população brasileira precisaria se infectar para começar a reduzir curva e nós termos a imunidade necessária então como o Turra já falou nós não estamos numa bolha numa redona nós também estamos sujeitos a ter colaboradores com o problema não nasceu dentro dos frigoríficos isto vem de fora mas mesmo com todos os cuidados a gente está lidando com uma situação muito difícil é invisível pessoas que não desenvolvem sintomas então isso tudo dificulta muito o nosso trabalho mas a gente está alinhado hoje tivemos várias reuniões já com o Ministério do Trabalho com a participação na Federação dos Trabalhadores todos temos os mesmos objetivos o primeiro é a saúde mas também uma preocupação muito grande com empregos com renda com a viabilidade desses setores inclusive para fornecimento de alimentação então é uma coisa nova para todos nós é uma situação bastante complicada mas estamos aí enfrentando com força fazendo o máximo possível para evitar o maior nível de problemas lembrando também acho que já foi comentado mas os trabalhadores eles permanecem 30% do seu tempo dentro das empresas e 70% em seus lares ou no trânsito em convívio comunitário então eu poderia afirmar que hoje o lugar mais seguro desses trabalhadores é dentro das fábricas dentro das indústrias porque as medidas que estão sendo adotadas são muito fortes claro que podemos ter exceções mas as medidas são muito fortes no sentido da prevenção então nós também gostaríamos de comentar aqui que às vezes existem situações onde é exigido talvez até a vacinação de todos os trabalhadores a gente tem visto que tem empresas com esta iniciativa e não está bom tem materiais faltando hoje EPIs faltando vacinas mesmo a gente querendo comprar não consegue testes rápidos também com dificuldade de conseguir então as empresas às vezes até tem uma iniciativa e às vezes não conseguem chegar a finalizar e por parte do setor público eu acho que uma medida muito interessante que eu vou sugerir aqui vou lançar esse desafio para a Secretaria da Saúde talvez seria muito interessante já que os frigoríficos estão em evidência que talvez se desse uma priorização para uma vacinação massiva contra a gripe dos colaboradores de frigoríficos para nós evitarmos esta confusão de sintomas parecidos isso tudo assusta as pessoas assusta todos nós então quando aparecem sintomas já vem o susto se nós tivéssemos talvez uma vacinação em massa porque hoje sendo considerado como um grupo de risco apesar de que a gente diverge de certa maneira sobre isso eu acho que todas as ações que são tomadas devem ser feitas de forma geral como a Arita antes já comentou para todas as indústrias não só para frigoríficos e eu acho que nós também devemos ter um pouco de cuidado na informação para finalizar o tempo já esgotou aqui se eu puder só concluir 20 segundos a informação é a nossa da atualidade então uma informação bem dada vai trazer benefícios e às vezes uma informação não tão boa ela também pode trazer prejuízos então eu acho que nós temos que tirar um pouco esse foco de frigoríficos tratar de uma forma geral porque nós estamos assustando as pessoas e hoje todos esses são os frigoríficos amanhã podem ser outras empresas com problemas então nós temos que tratar as informações de forma geral como a indústria é gaúcha então fica aí essas minhas dicas obrigado pela oportunidade Hernani ok obrigado Ronei pela manifestação agora fala o Alexandre Guerra pelo sindicato da indústria de laticínio eu não sei se a Piu está participando depois a gente pode também abrir o espaço na sequência para a Piu se tiver alguém e também depois na sequência o Paulo Madeira da Federação dos Trabalhadores na indústria Alexandre Guerra muito bem obrigado presidente Paulo por esse convite e dando boa noite ao presidente mais aos secretários a Escovati e a Escovati e a Escovati como também todo mundo nosso setor de leite é um setor que tem uma peculiaridade um tanto que diferente porque nós não podemos parar de trabalhar nem um dia até porque leite é produção diária e todos os dias tem produção não tem sábado não tem domínio não tem feriado e atrás do nosso setor ele tem mais de 50 mil famílias que fornecem leite para as nossas indústrias e daí tem transportadores que todos os dias um dia sim um dia não vão na casa do produtor tem um corpo técnico nosso que tem que estar trabalhando com o produtor em relação à qualidade dessa matéria prima que depois para chegar isso na indústria a indústria tem que ter todas as suas peculiaridades para depois ter toda a parte da logística e com colaboradores chegando de transporte público ou de transporte próprio e eu tenho que dizer que nós diferente de outros setores que pararam nós temos que ajustar e criar mais seguranças que esse foi sempre o nosso foco número um e vai ser vai ser andando sem parar de trabalhar diferente que outros esse final de semana eu estava em reunião no domingo inclusive como prefeito da cidade para debater e eu disse para ele assim é injusto conosco porque empresas pararam para poder se ajustar e nós continuamos trabalhando quando nós estávamos trabalhando para nós era proibido usar máscaras e máscaras só eram para pessoas da saúde ou para pessoas que tivessem o problema aí agora tem que ser usada ótimo até que enfim só que nós ficamos aí duas semanas ou três sem o uso da máscara no tempo de deslocamento né e em outras atividades que não necessita dentro da indústria porque naquelas que necessita sempre foi usada isso quer dizer que foi injusto conosco isso claro que daí as passas seus frigoríficos nós somos no caso laticínios mais suscetíveis porque eles estiveram trabalhando com ferramentas diferentes e tivemos que corrigir no andar abastecer o avião no ar mas nós não nos queixamos nesse ponto porque nós trabalhamos nos focamos e prevalecemos privilegiamos todas as pessoas o setor pregou fizemos chegamos a fazer cinco reuniões por semana com o setor lácteo cinco e ficamos duas semanas depois reduzimos para três reuniões depois começamos a fazer duas mas sempre focando nas dificuldades do setor e na condição de ter pessoas sempre cuidadas porque por trás das nossas marcas tem os nossos produtos mas tem as pessoas e sem pessoas não se faz nada então nós somos muito conscientes disso inclusive hoje a nossa reunião debatemos muito e sugerimos que as indústrias que tem acesso às secretarias de saúde que convidem para entrar em nossas unidades para que tenha esse olho diferente daquilo que até porque nós criamos os nossos planos de contingências atualizamos eles de forma diária e criamos comitês para esses fins como nós estamos com toda essa responsabilidade subimos que temos responsabilidade mas também por outro lado precisamos ter os apoios porque tem que entender novamente nós nunca podemos parar e trabalhar aqui nós consideramos ações no transcurrido e temos certeza de ter mais o que fazer um minuto certo então hoje nós chegamos até a fazer questões de colocar a pito na mão dos técnicos para que esses possam até fazer um sinal sonoro para poder não deixar aglomerar pessoas reduzimos produções determinamos números de pessoas que possam estar em defetórios em vestiários em sabe nos banheiros em qualquer situação para que para nós podermos ficar fora entendemos que tem que ter cartilhas inclusive para transporte público porque dentro das nossas unidades nós cercamos e cada dia nós aprimoramos e deixamos mais rígido ainda o controle porque esse é o nosso objetivo agora ele tem aquela outra vida social que precisa ter assim dos públicos que você tenha regras rígidas porque inadmissível durante a semana nós disponibilizamos máscaras para se deslocar de casa ida e vinda máscaras internas por exemplo além de toda higienização que todo mundo já falou e no final de semana vendo pessoas caminhando sem máscaras e passeando sem máscaras e aí como é que fica então tem que ter também todas as entidades públicas toda essa responsabilidade e aí nós queremos até dividir então nós defendemos que tenha sim cartilhas e procedimentos unificados para que todos nós possamos seguir a mesma coisa até porque nós produzimos alimentos queremos ter toda a segurança e que essa segurança também venha de fora para dentro agora pode ter certeza e nós temos todo o interesse e estamos trabalhando o máximo para defender nossos colaboradores não só em teto mas também produtores de leite transporte e assistência obrigado 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 eu não sei se tem alguém da PIL participando da PIL boa noite Paulo a gente está participando aqui porém foi combinado que o Alexandre representaria o nosso setor então a gente declina já estão contemplados ok muito obrigado então obrigado pela presença o Paulo Madeira da Federação dos Trabalhadores depois a secretária Arita me mandou uma mensagem que a Tani quer fazer uma resposta depois sobre as vacinas então depois na sequência pode ser Tani tá ok então o Paulo Madeira da Federação dos Trabalhadores aí nós temos a Angel do Ministério Público a Priscila do Ministério Público do Trabalho e depois os deputados já o Tom Weber e o Pepe Vargas estão inscritos Paulo por gentileza não estamos lhe ouvindo Paulo agora estamos lhe ouvindo ok agora sim boa noite a todos boa noite ao presidente Hernani Paulo cumprimento tá tendo um corte agora cortou cortou o microfone dele tá bloqueado tem que desbloquear o microfone não mas tava no início agora bloqueou desbloqueado tá bloqueado agora sim por gentileza começa novamente alô tá me ouvindo sim vou cumprimentar o Paulo Paulo não tá chegando o som faz o seguinte desativa a câmara desativa a câmara que talvez fica melhor a comunicação do áudio e o microfone dele ficou bloqueado de novo não não mas é agora tá bloqueado o microfone agora sim Paulo pode falar para aí agora pode falar Paulo pode falar pode iniciar sim prossigo então quero cumprimentar o presidente você vai tá complicado tá chegando não estamos ouvindo tá interrompendo tá tendo interrupção aí Paulo na comunicação tá tendo interrupção a gente não chega corta o áudio interrompe você tá nos ouvindo bem aí você tá nos ouvindo bem bom enquanto eu tô ouvindo tá ouvindo tenta novamente pode falar agora vamos tentar novamente não estamos ouvindo Paulo não tá chegando o som bom enquanto vamos tentar restabelecer a conexão com o Paulo melhor depois na sequência vamos ver a Ângela do Ministério Público boa noite deputado boa noite secretária Arita Tani doutor Balor muito obrigada pelo convite viabilizando a participação do Ministério Público neste nessa reunião que eu tenho certeza é histórica serei brevíssima Tani eu faço duas sugestões a primeira são muitas as dúvidas dos colegas do interior em relação às competências das fiscalizações quando é municipal quando é estadual se for possível deixar mais clara quando o Estado é o responsável pela fiscalização eu acho que nós teríamos um ganho na comunicação entre todos nós aí a segunda sugestão é no sentido das sanções administrativas estaduais na medida do possível deixá-las mais explícitas porque quando tem sanção bem clara isso também deixa as pessoas mais atentas e com menos ruído nas comunicações principalmente na hora de fazer algum tipo de fechamento enfim tá de fazer o cumprimento das sanções com essas duas observações eu encerro minha participação parabenizando mais uma vez o deputado Polo por essa iniciativa muito obrigado Ok muito obrigado a Angela Roturno aí que fez a manifestação em nome do Ministério Público Estadual eu não sei se Paulo Paulo Madeira conseguimos restabelecer a conexão aí Paulo vamos tentar agora Paulo pode falar não não estamos ouvindo não quero saber deputado eu tinha escrito bem no limite deputado Pedro como a gente estabeleceu nós botamos os setores falar e agora o Ministério Público do Trabalho o senhor é o primeiro 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 tá escrito obrigado Paulo não não está chegando o som Paulo vamos tentar desativar a câmera tenta desativar a câmera que às vezes fica melhor o áudio bom não não estamos conseguindo vamos continuar tentando aqui Priscila por gentileza do Ministério Público do Trabalho Priscila Olá me ouvem sim estamos ouvindo bem Olá boa noite agradeço a participação do Ministério Público do Trabalho nome então do deputado Hernani cumprimento todos os demais secretária Arita Tani parabenizo Marcelo também pela redação da portaria nós temos uma preocupação bastante significativa com o setor de frigoríficos embora a portaria não se aplique exclusivamente ao setor porque estamos vendo uma explosão de casos em números exponenciais aqui na região norte do estado e também em diversas outras regiões aqui do estado Rio Grande do Sul e cito apenas números como 48 casos confirmados na JBS de Passo Fundo com 4 mortes de parentes de trabalhadores temos 18 casos confirmados na BRF de Marau temos 20 casos confirmados na Menuano de Lagiado temos casos confirmados na BRF de Serafina em Itapejara 6 casos agora e a morte de um parente de trabalhador temos casos confirmados em Garibaldi também com morte de trabalhador então é um setor que nos preocupa e eu agradeço e fico muito feliz de ouvir a fala dos representantes do setor hoje demonstrando a preocupação e a importância da adoção dessas medidas preventivas tenho alguns pontos para tratar a respeito da portaria eu não recebi cópia anteriormente e são quatro algumas situações pontuais que eu gostaria se possível de discutir talvez em outro momento me coloco à disposição para rediscutir a matéria mas gostaria que isso fosse esclarecido no item 3 da portaria existe ali a adoção do distanciamento interno no setor produtivo de um metro desde que utilizado equipamento de proteção individual ou anteparo eu gostaria que ficasse escrito me parece que a ideia da portaria é um metro desde que tenha EPI ou anteparo mas a redação parece permitir que quando utilizados anteparos físicos entre os postos de trabalho o distanciamento de um metro estaria então possibilitado de não ser observado o distanciamento hoje é uma das principais armas que nós temos para garantir a inviabilidade ou pelo menos reduzir a possibilidade de transmissão ressalto que isso ficou constatado inclusive veio num regramento apresentado no dia 26 de abril pelo OSHA e também pelo CDC dos Estados Unidos estabelecendo metragem muito superior inclusive estão publicados dia 26 e 27 de abril respectivamente estabelecendo um metro e oitenta seis pés eles colocam então já que estamos reduzindo para um metro seria bem importante fixar então no mínimo um metro com o uso de EPIs e anteparos ao invés de ou anteparos ou pelo menos que os anteparos não dessem a entender que estaria então autorizado não observância da distância mínima de um metro no que tange ao item 6 da portaria me chamou atenção me chamou atenção o fato de haver então indicação de afastamento de casos suspeitos mas não ter estabelecido então algum procedimento de vigilância ativa para após a caracterização do suspeito haver então o afastamento dos trabalhadores eventualmente contactantes isso seria bastante importante é uma das principais falhas que vem ocorrendo nas unidades que nós estamos fiscalizando e acompanhando com inquéritos instaurados seria então importante que fosse explicitado pela Secretaria Estadual de Saúde algum procedimento de a partir do caso suspeito quais os trabalhadores em que raio deve a empresa então afastar para eventual testagem ou aguardar manifestação de sintomas porque sabemos que Covid-19 é transmitida por casos assintomáticos por trabalhadores assintomáticos também em grande escala no que tange ao item 9 eu gostaria de sugerir ontem nós tivemos ontem ou anteontem nós tivemos a publicação de uma norma da BNT trazendo regramentos sobre máscaras alguém ligou o microfone está com o microfone ligado por gentileza só desative os microfones Alencar Alencar está com o microfone ativado Alencar por gentileza muito obrigada nós tivemos a publicação de uma norma da BNT que é a BNT PR 1002 trazendo então um regramento para máscaras de tecido nós sabemos que não está tendo um padrão no setor algumas empresas estão fornecendo simplesmente a balaclava do trabalhador sobre a boca e nariz que não garante nenhum tipo de eficiência de filtragem não tem nenhuma gramatura específica na verdade só gera mais danos e exposição desses trabalhadores porque não gera um benefício nenhum então sugeríamos a adoção ao invés de normas do Ministério da Economia colocar então normas regulamentadoras ou normas da ABNT já que nós temos agora esse regramento específico e estamos sensíveis também quanto a necessidade de flexibilização do uso de EPI porque não temos a disposição para compra infelizmente máscaras PFF1 máscaras PFF2 as empresas não estão conseguindo adquirir então no mínimo um regramento mais estabelecido para o caso de máscaras de tecido nessa mesma norma existe também a disposição de normativa de procedimento de higienização dessas máscaras que precisam então ser observados para garantir a não transmissibilidade do vírus temos casos de que os próprios trabalhadores têm higienizado as máscaras isso é muito grave isso não garante não traz nenhum tipo de segurança por parte da utilização dessas máscaras pelos trabalhadores e expõe essas pessoas a um risco maior do que a não utilização de máscara nenhuma tá no que diz respeito ao item 12 da portaria gostaria só de fazer uma observação quanto a importância até porque isso não está sendo recortado pelo setor nós temos visto que diversas empresas estão reduzindo a lotação dos ônibus e ali fica ficou a norma como desde que observada a norma municipal ou estadual de transporte coletivo então seria importante fixar alguma restrição quanto a capacidade máxima dos ônibus né para que haja nós estamos inclusive pactuando com diversas empresas temos um TAC nacional temos uma representante da BRF aqui né na reunião temos um TAC nacional com a BRF por exemplo para 34 unidades do país 53 mil trabalhadores atingidos pelo TAC em que foi pactuada então 50% da capacidade dos ônibus de fretamento dos trabalhadores gostaria também como último ponto acompanho a sugestão de uma vacinação dos trabalhadores do setor nós temos visto que várias empresas já estão fazendo existe uma dificuldade de prazo mas seria muito importante que as empresas tivessem a iniciativa de vacinação contra o vírus influenza H1N1 e custeio sobretudo de exames e aqui gostaria de fazer uma proposição talvez para a Secretaria Estadual de Saúde no que diz respeito a disponibilização de um maior número de exames para a detecção da Covid-19 para os municípios sede de frigorífico porque nós temos uma dificuldade grande de testagem os municípios são pequenos os municípios não têm essa capacidade de testagem e as empresas se recusam a testar os seus trabalhadores então seria importante até termos uma definição sobre essa responsabilidade que os municípios pudessem fazer através dessa parceria com a Secretaria Estadual de Saúde uma testagem mais significativa e por último gostaria de sugerir a inclusão da instalação de anteparos físicos sobre as mesas dos refeitórios essas áreas de pausa pausa psicofisiológica pausa térmica saída para batida de cartão qualquer saída externa do trabalhador vestiários refeitórios ela é muito significativa no momento da contaminação então gostaríamos de sugerir para que no momento da refeição em que o trabalhador não pode usar máscara porque está se alimentando tivesse então uma indicação de instalação de anteparos físicos sobre as mesas dos refeitórios por fim então gostaria de agradecer o espaço cedido ao Ministério Público me colocar também à disposição do setor para conversarmos na condição de coordenadora do projeto frigoríficos no estado Rio Grande do Sul para conversarmos com o setor alinharmos algumas medidas e também aqui da Secretaria Estadual de Saúde mais uma vez parabenizando esta iniciativa muito obrigado Ok, obrigado doutora Priscila pela participação conosco acho que é importante exatamente nós buscarmos esse nivelamento entre as necessidades e as exigências e também a dinâmica do dia a dia do funcionamento dos estabelecimentos enfim que muitas vezes acabam tendo que ter aí alguns ajustes e adequações para que as atividades possam ser desenvolvidas lá na prática eu gostaria o Paulo Paulo vamos tentar novamente Paulo já ativei o teu microfone Paulo tenta aí vamos lá boa noite boa noite agora sim muito bem nós temos microfones ativados não 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 está chegando Paulo infelizmente a fala fica ela não você começa e depois tem interrupção não está chegando bem podemos tentar um outro modo até pelo telefone vamos tentar de uma outra maneira Pedro Pereira escrito aí e depois eu acho que eu não sei o Valandro vocês querem fazer a resposta dos questionamentos agora Valandro então fazem os questionamentos depois aí eu já volto com o deputado Pedro Pereira Elton Weber e Pepe Vargas só fazem os questionamentos da vacina que foram feitos aí agora ótimo em relação a obrigado a todos a gente vai acatar praticamente todas as sugestões se puder falar um pouquinho mais próximo o Valandro fica melhor o som mais alto tá legal eu queria agradecer as contribuições agora fala a doutora Priscila dizer que a gente vai adotar vai tentar juntar essas sugestões e a colega do SP3 da agricultura também pensar em uma melhor redação para que a gente possa corroborar nesse sentido a questão do transporte também a gente vai dar uma olhadinha a ideia a ideia daquela parte que falava de seguir as normas que no nosso decreto do Estado já compunha essa questão da limitação porque pode ser que daqui a pouquinho o próprio governador adote alguma medida né mais restritiva né ou menor e aí a portaria não perderia o seu efeito nesse sentido essa era a ideia certo mas vamos adotar nesse sentido eu queria deixar claro que para nós aqui da Secretaria para o pessoal do Ministério Público a gente tem uma grande preocupação também na questão dos surtos isso foi a ideia de a gente criar um regramento e a ideia das empresas terem os seus planos de contingência para essa essa parceria de corresponsabilização e que a gente possa inclusive quando a gente vai investigar e a nota dos surtos que a doutora Tani passou aqui é com a ideia de que a gente possa agilizar esse fornecimento de informações por parte das empresas para que a gente possa adotar essas medidas o mais rapidamente e a gente ter notificados e quando a gente tiver esses casos como a gente tem visto e a doutora Priscila falou bem ali de um quantitativo muito grande de casos nos preocupa muito nesse sentido então a ideia é justamente essa algumas medidas que foram sugeridas aqui que a gente vai adotar tentar colocar aqui na portaria doutora em relação a essa questão do acompanhamento dos casos a ideia é que as empresas notifiquem mesmo precocemente os casos para as vigilâncias para que elas possam fazer esse rastreamento e esse acompanhamento desses casos para que a gente não tenha esse desfecho desses casos secundários a gente encontrou inclusive óbitos a posteriori isso que a gente não quer então é nesse sentido a doutora Tânia vai falar aqui da questão das vacinas só para lembrar uma última coisa a questão dos testes a gente já já inclui dentro das novas novos critérios de distribuição a inclusão desses lugares nós já meio que georreferenciamos no estado todas as cidades que tem frigoríficos como uma medida dessa isso exatamente começando com o Télio aqui da fala do Marcelo do colega os testes rápidos a ampliação dos testes rápidos para essas regiões onde hoje a gente está detectando uma incidência acima normalmente da média do estado vai sim implementar as medidas de testagem na população desses municípios certamente porque todos eles hoje tem foco de estudo em frigorífico já tem uma incidência aumentada com número importante de casos secundários relacionados ao evento né ao fim propriamente dito então essa testagem ela vai ser ampliada aqui eu coloquei no início da minha fala de que vai ser feito um documento aonde colocar essas avaliações esses dados tecnológicos balizando então a ampliação desses testes e direcionando especificamente para alguns grupos da população aonde a gente vai poder depois disponibilizar para os senhores né para poderem apreciar quanto aos contactantes nessa nota está sendo direcionada a secretarias e universitais onde elas dão as orientações as etapas do processo de investigação e as condutas a serem adotadas mediante a investigação desse produto a gente fala amplamente das condutas a serem adotadas aos contactantes dos casos que vão depender muito né em relação ao mapeamento dentro da estrutura da fábrica dos números de casos doentes que a gente identificar dentro da fábrica e dos possíveis contatos a gente sabe que existem frutos em que a situação o número de contaminados eles estão espalhados em vários setores dentro do ambiente da fábrica outros podem ser restritos a um determinado ambiente e o comportamento né diferente perfil de adoecimento o comportamento desse fruto é que vai muitas vezes direcionar algumas medidas a serem adotadas dentro dos estabelecimentos né o processo de investigação ele vai nos trazendo e a gente vai adequando junto com três livros de instituição né estaduais regional e municipal determinando e pautando essas condutas a serem adotadas quanto às vacinas eu quero colocar aqui e que o Estado de Brasil ele recebeu o quantitativo de vacina este ano em torno de um milhão de doses a mais devido a ampliação do Ministério da Saúde dos grupos alvos para essa estratégia o Estado do Brasil vai receber até o final dessa estratégia 5 milhões de doses e esse aumento ele foi ocorreu em todas as unidades federadas devido a inclusão desse grupo a produção a nível mundial ela é limitada devido a a complexidade da produção dessas vacinas nas fábricas desses laboratórios normalmente as vacinas que são utilizadas hoje na estratégia elas são quase que na totalidade produzida pelo parque nacional de vacinação que é o Rio Manguinho e algum quantitativo está relacionada ao laboratório Paster MRE eu gostaria imensamente de poder a gente gostaria obviamente de poder ampliar essa vacinação de forma universal mas ela é praticamente impossível hoje não existe quantitativo no mundo que possa atender o Brasil como um todo por exemplo não temos e uma coisa importante que vocês têm que saber é que a medida que nós vacinarmos as populações hoje que estão elencadas como populações com maior vulnerabilidade para infecções associadas ao vírus e doença ou seja com mais potencial de evoluírem para quadros graves nós estaremos certamente criando uma imunidade de rebanho e diminuindo a circulação do vírus entre a população como um todo então esse ganho e ser uma estratégia desse nível de forma exitosa com altas coberturas nos dá a resposta de uma diminuição da circulação do vírus na população de forma geral então infelizmente a gente não dispõe desse quantitativo o ministério não dispõe desse quantitativo para aumentar para nenhum grupo da população inclusive para vocês saberem o estado do Rio Grande do Sul assim como os demais estados brasileiros está recebendo quantitativos de vacinas semanais para poder atender esses públicos elencados para vacinação ela tem sido uma campanha dividida em fases também para poder minimizar o contato físico entre as pessoas e também para poder atender o quantitativo de vacina para avançar de forma adequada toda a população que está considerada como um órgão da estratégia então infelizmente essa é uma demanda que a gente não vai poder atender nem nós nem o ministério certamente obrigado 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 Tani mais uma vez nós vamos agora vamos tentar aqui antes do Pedro Pereira agora eu estou com o Paulo Madeira aqui vamos ver Paulo Madeira tenta aqui por aqui vamos ver se chega bem a comunicação alô boa noite a todos estão me ouvindo bem todos estão me ouvindo estamos fazendo um encontro na videoconferência Paulo Madeira presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria pode falar Paulo estão todos me ouvindo bem então sim sim a gente está nessa reunião que eu acho que ela é inédita e o momento requer isso porque a gente está vivendo um momento grave principalmente no nosso ramo de alimentação porque ele é um ramo extremamente essencial porque nós andamos com a alimentação do povo não só brasileiro mas o povo do mundo por causa que muitas plantas do nosso frigorífico do estado e do Brasil são planta exportadora então a gente é muito essencial muito muito essencial nesse momento e não só o ramo do frigorífico como também todo o nosso ramo da alimentação porque a gente tem a cadeia do arroz nós temos a cadeia do atinho nós temos a cadeia da bebida da barba chocolate o setor de munhos de farinha que estão todos funcionando a nossa cadeia produtiva do ramo da alimentação ela está para toda produtiva todos os trabalhadores estão na linha de produção só não está na linha de produção para os trabalhadores que estão afastados que fazem parte do grupo de risco ou aqueles que estão infectados ou tiveram contato com algum infectado estão suspeitos então o demais está todo mundo trabalhando e uma coisa que a gente tem que ressaltar muito e a gente a gente tem falado um jogo de imprensa a gente tem ressaltado bastante é que o nosso trabalhador tem que ser reconhecido por isso porque está tendo muito profissionalismo do nosso trabalhador da alimentação em todos os setores do nosso ramo tem tido profissionalismo competência e principalmente comprometimento com a produção dos frigoríficos e de toda a nossa nossa cadeia produtiva da alimentação então o nosso trabalhador tem que ser tem que ser tem que ter tem que haver uma preocupação muito grande e o que a nossa preocupação no momento é na questão da garantia da saúde dos trabalhadores um cuidado com as pessoas que a gente tem que ter então a gente tem que trabalhar muito essa questão da prevenção e nós temos feito um trabalho constante de informação e de troca de informação com o Ministério Público através da doutora Priscila que a gente tem trabalhado junto e tentado e tentado proteger da melhor maneira e colocando o menor tempo possível o nosso trabalhador exposto ao risco que nós temos uma preocupação não só com as plantas dos frigoríficos que nós temos além das plantas dos frigoríficos nós temos uma cadeia de segmentos que nos circunda as plantas dos frigoríficos é o pessoal que cuida do pintinho é o pessoal que tem o frango no confinamento que tem o leitão que tem o confinamento então nós temos toda uma cadeia tem o caminhoneiro que transporta o animal para os que retorna com eles para dentro do frigorífico então nós temos uma cadeia em volta dos frigoríficos que também não é só os trabalhadores do frigorífico que nós temos que estar preocupados e que muitos que são os integrados dos frigoríficos eles são pessoas da agricultura familiar que tem seus galpões aviários que tem seus galpões suínos então nós temos toda uma cadeia em volta de um frigorífico que nos preocupa também que são famílias que estão nesse momento apreensiva o nosso trabalhador tem ido trabalhar com profissionalismo com competência com propriedade mas também com muita preocupação porque se deslocar a sua casa para o trabalho e voltar não é fácil e na fala do presidente da BPA Francisco Torre que é o vírus que ele colocou ele disse quem sabe que o vírus não está na planta dos frigoríficos e quem sabe ele veio na classe executiva eu nem diria quem sabe eu tenho certeza que esse vírus veio para cá na classe executiva e não só na classe executiva porque no avião presidencial se eu não estou enganado no avião presidencial veio 22 23 casos para dentro do Brasil então o nosso trabalhador tem que ser cuidado porque não foi ele que trouxe essa coisa para cá que um dia ia chegar mas não foi nossa posição então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso aí e eu acho que a gente tem que sair um pouco das falas porque na prática na prática na planta dos frigoríficos ela é bem ela é bem diferente e é bem complicada então é um setor que tem muita gente trabalhando junto aglomerado então a gente tem que achar fórmulas para que a gente consiga fazer um espaçamento ideal dos trabalhadores e uma coisa que a gente vem trabalhando muito com as empresas tentando negociar e a gente não conseguiu que eu gostaria muito que fosse para esse documento para essa portaria do governo do estado que para mim a gente está discutindo mas a portaria está pronta para já ser publicada amanhã e eu acho que a gente poderia organizar junto com o pessoal da Secretaria de Saúde do estado que está aí presente que a gente pudesse fazer algumas mudanças com isso que a doutora Priscila está colocando eu até sugeria também que na questão das escalas dos turnos de trabalho que tem ali um item que a Secretaria deu que é a escala de trabalho e turnos que a gente discutisse e colocasse ali a redução da jornada para 6 horas os nossos frigoríficos hoje eles fazem em torno de 7 horas e 30 ou 8 horas e 44 para o trabalho do sábado ainda são condições nesse momento de reduzir a jornada para 6 horas mas fazer 3 turnos de 6 horas com isso a gente diminuiria as pessoas dentro de turno e continuaria produzindo dentro da mesma jornada o mesmo volume de produção dos frigoríficos então a gente gostaria que nessa portaria constasse a questão da escala dos turnos mas que fosse discutida a questão da redução da jornada de trabalho para turma de 6 horas isso é a medida que a gente faz só para finalizar então para finalizar o que eu coloco é que no momento nós temos que se preocupar com a saúde do trabalhador já temos morte no setor nós temos eu vi que o representante ali não estou lembrando o nome dele o representante dos suínos ele colocou que não temos casos suínos temos sim temos 4 casos de covid confirmada já na curso é o encantado que é suínos que é suínos são duas uma senhora e um rapaz brasileiro em 27 anos então já está no suíno também a questão da contaminação então a nossa preocupação como representante dos trabalhadores nesse sentido é nós desguardar a saúde do trabalhador que é importante e aí eu ressalto o trabalhador tem sido muito profissional tem sido muito competente e muito comprometido e nós não temos deixando de produzir em nenhum momento está sendo reduzida a produção nem está sendo reduzida a promoção do frigorífico da JBS do espaço fundo que foi fechada porque a produção de animais do frigorífico da JBS do espaço fundo foi deslocada para a unidade de Trindade do Sul e se não estou enganado a unidade de Nova Veneza Santa Catarina então a produção continua então nós temos que ter o cuidado nesse momento da gente resguardar a saúde do trabalhador e os IPIs só para finalizar Paulo só por causa do tempo aqui por gentileza se a gente fornecer os IPIs que as empresas fornecem os IPIs nós também temos que treinar o trabalhador temos que dizer como é que é que tem que usar porque não adianta a gente dar máscara e dar um monte de coisa para o trabalhador e não ensinar ele a usar ele a usar de moda errada então nós temos que ter treinamento para esse pessoal então é uma coisa que a gente vem comunicando já vem discutindo se eu não estou enganado o deputado Elanio Paulo a federação lhe mandou uma documentação para o senhor e para o gabinete do deputado Zé Nunes que é vice-presidente da casa no dia 25 de março já dando sugestão para a gente poder passar sugestão para o governo do estado para ele tomar essa decisão então nós representantes do trabalhador a gente já vem há muito tempo discutindo para que tivesse a prevenção para que a gente não chegasse num momento que a gente está chegando de ter que fechar uma planta de frigorífico para poder o pessoal acho que meio que se acordar então ok o nosso trabalho é essencial nós vamos continuar produzindo mas nós queremos garantir nas empresas que o trabalhador vai ser bem cuidado nesse momento tá bom obrigado Paulo obrigado eu acho que exatamente o objetivo do encontro é esse nós buscar um caminho que seja sustentável viável e como o Paulo colocou qualquer paralisação de uma atividade frigorífica ela impacta em outros setores porque o setor é uma engrenagem e tem lá quem está com o frango alojado com o suíno na propriedade e tem que enfim fazer o abate e isso a carreteria paralisações que porventura venham a ocorrer também em grandes prejuízos a outros setores a outros trabalhadores a outras famílias que estão envolvidas também diretamente nessa produção vamos lá deputado Pedro Pereira depois deputado Elton Weber presidente bom saudável secretário que passaram por aí o pessoal da saúde o pessoal do leite suínos são governadores eu esperei até agora só para falar uma coisa eu não entendo o porquê que o nosso governador e a nossa saúde ainda não decretaram não interessa se é por decreto se aportaria o uso obrigatório de máscara temos exemplo agora do município de Blumenau Santa Catarina afrouxaram o distanciamento e um dia aumentou quase 20% o número de contaminações vão esperar chegar aqui no estado o que está acontecendo em Manaus o que está acontecendo no Pará no Ceará em Pernambuco em São Paulo mas pelo amor de Deus meu governador minha secretária da saúde pessoal da vigilância sanitária pessoal do serviço epidemiologia uso de máscara bem orientado protege protege a todos a si próprio a si próprio aos outros não basta eu venho batendo nisso não basta o caixa de supercar está de máscara o farmacêutico está de máscara o cara da lancheiria está de máscara todos tem que usarem máscara todos basta um decreto ou a portaria então governador pessoal da saúde pessoal do ministério público vocês que são fiscais obriguem pelo amor de Deus antes essa porcaria essa epidemia pandemia que está hoje começa a matar os nossos pais nossos avós nossos filhos ou nós mesmos não custa obrigar usar máscara orientar obrigar além de lavar as mãos além de distanciamento é claro que tem tem que voltar a funcionar o comércio está voltando a indústria agora falamos com o pessoal dos trabalhadores o pessoal está trabalhando estão sacrificando ainda não tem máscara em muitos hospitais não tem IPI em muitos hospitais as pessoas estão morrendo estão se contaminando aqui em Rio Grande do Sul temos três casos que já passaram por UTI um ainda está entre a vida e a morte já muitos centenas dezenas pessoas contaminadas então vão esperar morrer mais gente para depois decretar meu presidente o uso da máscara é fundamental o uso da máscara era isso obrigado obrigado nós estamos seguindo as recomendações estamos estimulando também aqui o uso da máscara não tem não adianta não tem nada mais do que nós não faz a sua parte ok Elton Weber depois na sequência o deputado Pepe Vargas presidente Hernani Polo e a todos que acompanham essa importante reunião especialmente o segmento da proteína animal representação dos trabalhadores das entidades e organizações que acompanham ministério público ministérios e secretarias especial secretário covarde secretário eu queria colocar uma questão após ouvir várias pessoas falarem da minha deputada Pedro Pereira e de que com certeza uma das melhores formas é a gente ter a prevenção e ter os protocolos de procedimentos para poder serem aplicados se a máscara eu não sou especialista é uma ferramenta importante então é ali que nós temos que priorizar a cidade já disse que vacina não tem para todos que tem necessidade então vamos ver o que é possível fazer ninguém quis o vírus o vírus veio sim certamente na classe executiva e me permite dizer eu não tenho dúvida de que nós a medida de fazermos um controle maior nos aeroportos o Brasil foi feito tarde em 1º de fevereiro antes do carnaval deveria ter começado quem sabe hoje estaria minimizado a situação não que ela não existiria e vários aqui já fui contemplado pelas falas eu queria reforçar para todos que a vida com certeza é o bem maior e nós precisamos ter as formas de prevenção e cuidados através desses protocolos saúdo mais uma vez presidente esta reunião que está sendo realizada com todos esses atores que fazem parte desse segmento e eu ouvi atentamente eu acho que o Ronei que falou nós precisamos padronizar os procedimentos várias indústrias com quem a gente tem contato até porque somos desta área também do setor da produção animal e vegetal também pessoal dizendo de que vem muita informação nós precisamos padronizar em todos os órgãos de saúde de fiscalização os procedimentos tanto a nível municipal e estadual senão o empreendedor vai ficar tateando no escuro ou tentando fazer uma coisa enquanto devia fazer outra então eu queria reforçar isso ajustar o diálogo para as medidas a melhor forma de nós termos uma eficaz combate um eficaz combate ao coronavírus e melhorar ainda mais os procedimentos é quando nós chamarmos todos os atores e ajustarmos juntos não adianta porventura só como exemplo secretaria de estado fazer um protocolo que não é possível ser aplicado e que não tenha concordância de outros órgãos e também não tenha participação da opinião e aqui as entidades já falaram também do setor que vai ser atingido tem que ouvir a opinião deles também para que nós tenhamos a proteção da vida mas também tenhamos a proteção da manutenção de empregos de renda e também do alimento sem alarmismo e sem rotular setores segundo um médico conhecido meu da região aqui da Serra me disse que uma das formas também do ser humano estar protegido é estar bem alimentado então não podemos nenhuma forma ter problemas também com esse setor para que daqui a pouco as pessoas pensem em não comprar mais ou não daquele segmento não temos mais nenhum tipo de até reduzindo o seu consumo acho que é o contrário que nós temos que fazer mas preservando a vida padronizando procedimentos e diálogo muito diálogo ninguém queria o coronavírus estamos todos agora suscetíveis a ele também presidente Hernani parabéns e a todas as entidades que pudermos colaborar estaremos juntos um abraço a todos obrigado obrigado deputado Elton Weber agora vamos ouvir o deputado Pepe Vargas antes só porém uma comunicação aqui até amanhã de manhã quem tiver sugestões pode encaminhar eu falei com o Valandro o doutor Marcelo Valandro pode encaminhar sugestões para que sejam avaliadas então até amanhã a primeira hora da manhã por gentileza e também por sugestão do Alexandre Guerra nós vamos tentar estabelecer uma reunião de rotina todas as semanas com os setores e a vigilância sanitária enfim os envolvidos porque a gente não sabe o comportamento por quanto tempo vai então acho que manter esse diálogo constante permanente é fundamental para que a gente tenha o melhor desfecho possível desse processo deputado Pepe Vargas bom boa noite presidente boa noite aos colegas deputados às equipes aí da Secretaria da Saúde da Agricultura que estão presentes ao Ministério Público aos representantes das empresas e dos trabalhadores uma reunião importante presidente eu queria lhe parabenizar pela iniciativa um setor tão importante que produz alimentos para o mercado interno importantíssimo na nossa pauta de exportações gera muito emprego tem toda uma cadeia produtiva envolvendo produtores logística e nas plantas industriais extremamente intensiva em mão de obra então gera muito emprego mas é exatamente por essa sua característica de ser intensivo em mão de obra que os nossos frigoríficos são locais de aglomeração de pessoas de excelência e nós estamos lidando com uma doença que ainda não tem um medicamento específico não temos um antiviral e não tem vacina então as estratégias de distanciamento são as estratégias mais adequadas para se enfrentar essa situação e também temos que pensar isso nos locais de trabalho eu não vejo como enfrentar uma situação dessa natureza sem que se pense estratégias de distanciamento internamente às empresas e aqui foram faladas várias coisas com as quais eu tenho concordância algumas eu eu queria falar nem vou falar só vou citar porque já foram ditas com muita propriedade primeiro lugar eu penso que essas questões que a doutora Priscila do Ministério do Trabalho colocou distanciamento interno devem ser muito observadas essa é uma questão vital segundo lugar isso que o representante dos trabalhadores colocou por que não pensar trabalhar tudo para reduzir o número de movimentação dentro das empresas e na própria chegada lá nesse momento diminuir a produção então somente se reorganizar em turnos de trabalho de tal forma que diminua o número de pessoas e também dos ônibus e tudo mais quanto aos ônibus eu acho que tem um problema o governo do estado fixou que ônibus intermunicipal é 50% dos assentos ocupados mas no transporte coletivo urbano muitas cidades colocam que não pode ter gente em pé consequentemente as pessoas ficam todas sentadinhas e não há o devido distanciamento então acho que esta questão deveria merecer um disciplinamento a exemplo do que o governo do estado fez em relação com os intermunicipais é 50% ocupado então essa é uma outra questão importante que eu queria levantar quanto ao isolamento dos empregados que apresentarem sintomas gripais de nada adiantará levar ele para isolamento domiciliar se os seus contactantes também não guardarem isolamento e aí nós entramos no tema da testagem eu entendi que a doutora Priscila falou que as empresas acham que não devem arcar com os custos dos testes se é isso eu acho que é um equívoco das empresas porque eu acho que primeiro não é um custo excessivo estamos falando de algumas dezenas de trabalhadores não milhares de trabalhadores e vejam bem se testar e der negativo não vai precisar ficar 14 dias isolado poderá retornar antes aquele que apresentar sintomas e os contactantes que testarem negativo também podem retornar logo para o ambiente do trabalho então acho que seria algo a ser melhor dimensionado pelas empresas acho que não será um custo excessivo e talvez as empresas sejam uma medida interessante uma medida adequada para ser adotado então presidente são essas que eu queria fazer reforçando aqui essa ideia se não seria possível que entre e as empresas se negociassem turnos de trabalho de tal forma que reduza o contingente porque essa é uma questão com certeza fundamental para a gente enfrentar essa situação ok obrigado 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 o colega deputado Pepe Vargas aqui está inscrito a Helena a Rugeri nossa superintendente do Ministério da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul desculpa que eu não tinha visto a sua inscrição aqui Helena posso falar? pode pode falar a palavra obrigado pelo convite deputado não me preparei para essa reunião fui convidada agora à noite e não tive acesso a minuta acredito que nem meus colegas nós conversamos sobre essa reunião mas eu quero aproveitar essa oportunidade eu acho que parabenizar todos aqui nós temos todos os poderes legislativos executivos judiciários nessa reunião temos os setores produtivos temos os trabalhadores eu vou fazer uma fala breve com relação ao que já ouvi e depois eu quero fazer até um comentário sobre algo assim que apesar eu estou a 30 dias na frente da superintendência mas eu tenho situações que eu vejo que nós estamos iniciando uma crise ou no máximo no meio da crise então o Ronei falou nessa questão de padronização de orientações o Elton Weber falou nessa questão de termos um protocolo definido e padronização também eu acho interessante deputado que o setor juntamente com os órgãos técnicos e os executivos discutem essa questão mais de perto porque nós temos um tempo ainda pela frente para enfrentar essa situação e como nós vamos poder proceder dependendo da decisão que o setor tomar de fazer mais turnos ou menos turnos então acho que isso poderia ser trabalhado num grupo de espertos de técnicos ligados a área no caso do Ministério da Espeção Animal eu acho que isso é uma questão que como comentaste antes de se fazer reuniões semanais e discutir essa questão mas eu vejo com uma importância grande que técnicos discutam daqui para frente procedimentos que possam ser executados pelos frigoríficos para abranger toda essa questão da segurança dos trabalhadores dos servidores públicos que estão dentro desses frigoríficos e que se mantém atividade econômica porque nós precisamos ter esse alimento e nós estamos vendo em outros países na Europa principalmente que o problema persiste o problema não concluiu não acabou com relação ao que a promotora falou falou muito bem dos níveis de fiscalização entender como é as responsabilidades nós participaremos amanhã um técnico aqui da superintendência da inspeção animal participará da reunião lá no Ministério Público de Trabalho acho que essas questões serão bastante aqui na reunião ainda nós temos microfones abertos alguém está falando com o filho então deputado eu acho que há uma preocupação que eu que não sou da área eu conversei hoje inclusive com o secretário de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura dá para lembrar de ser essa questão vai só um pouquinho só um minutinho só um minutinho alguém está falando com o filho aí que está com o microfone aberto por gentileza atenção então deputado nós colocamos à disposição o serviço de inspeção animal do Ministério da Agricultura ele é verticalizado tem toda uma estrutura mas nós temos discutido isso diariamente inclusive com o setor e também com os órgãos envolvidos e permanecer o trabalho está recém começando ok obrigado Helena pela manifestação nós vamos nos encaminhando para o final aqui da nossa da nossa videoconferência ela foi extensa mas é que o assunto requer realmente bastante cuidado atenção de todos estou escrito aí presidente estou escrito aí né presidente oi quem presidente o deputado Zé Nunes isso estou escrito aí então deputado Zé Nunes depois nós ouvimos o Ricardo Santini pela BPA e aí já depois o nosso doutor Marcelo Valandro faz o fechamento deputado Zé Nunes rapidamente presidente é uma importante reunião quero dizer da importância desse diálogo que a nossa assembleia proporciona esse encontro aqui e só para dizer que nós temos feito isso muito no último período proporcionando muitas reuniões muitos encontros diálogos e esse é o nosso papel e continuamos fazendo isso como poder legislativo já há um mês atrás eu me defrontei com essa situação aqui nas indústrias da nossa cooperativa e sentamos um dia de manhã para produzir um protocolo interno da cooperativa e isso me remeteu para uma condição de preocupação com essa situação e tivemos um contato fomos contactados pela federação da alimentação e eu quero saudar aqui o Paulo saudar todos os representantes dos segmentos que estão aí para ser rápido eu vou evitar a saudação mas da importância que esse segmento tem e da circunstância que nós vamos viver o coronavírus é certo que a dificuldade que nós estamos encontrando que o mundo encontra em viabilizar uma vacina nós só teremos a solução o encaminhamento da questão do corona a partir de um grau de imunização das pessoas que seja um percentual bem significativo uns falam em 50 outros falam em 70 eu escutei o doutor Alexandre Padilha falando em 70% esta semana então nós temos que saber e ter em mente de que realmente essa não é uma questão que será superada de uma maneira rápida bom nós vamos ter dois meses de isolamento um mês e já vai tudo se encaminhar não será assim e nós estamos tratando quando a gente trata com o setor da alimentação esse é um setor muito delicado porque além da natureza dessa atividade das características que ela tem nós tratamos com o alimento da população o alimento que é manuseado pelos trabalhadores que embalam e se transportam que mexe com esse alimento então preservar a condição sanitária dos trabalhadores desse setor ele tem um amplo significado além da saúde dos trabalhadores a qualidade dos alimentos e também a preservação da marca dos produtos então acho que essa ideia de um protocolo é óbvio que está em tempo e a gente sabe eu acompanho um pouquinho das orientações das orientações que nosso povo do laticínio aqui recebe mas é fundamental que tenha alguém com o microfone aberto aí temos novamente alguém falando com o filho aí que abriu o microfone é o mesmo de antes então por gentileza atenção e vou fechar aqui só dizendo que eu acho que esse protocolo que sairá esse conjunto de regramentos e orientações ele não deve ser definitivo acho que precisamos avaliar sim a questão da possibilidade de se ter uma rotina de trabalho e uma jornada de trabalho diferenciada e alternativa para esse momento acho que os trabalhadores da indústria da alimentação se deslocarem em horários diferentes do que os horários convencionais e os horários de maior pico de movimento normais dos trabalhadores seria importante eu acho que também a questão eu acho que isso já está acontecendo aqueles trabalhadores com mais de 60 anos as empresas estão já dando o atendimento especial que tivesse todo um cuidado para que a gente não deixasse acontecer uma situação que seria muito difícil que é e eu me preocupei muito com a situação de passo fundo o que a gente tem acompanhado da gente ter nesse setor justamente nesse setor que é o setor que industrializa os alimentos que é o setor que é a garantia do campo porque o nosso produto vai para a indústria imagina a indústria de leite com problema a indústria de suíno frigorífico de suíno de aves é muito delicada essa situação então presidente eu peço assim que esse assunto que a gente não esgote ele que esse protocolo se a secretaria está colocando à disposição para receber maiores ainda mais contribuições mas que ele esteja permanente aberto e que a gente possa ir avaliando e dialogando sobre ele e eu acho que é muito importante nesse momento todo mundo estar unido porque num caso de um descontrole perdemos todos perdemos todos perde os produtores perde a indústria perde as cooperativas perde os trabalhadores e perde a população porque nós podemos ter uma condição de fragilização nas marcas dos produtos e na qualidade dos alimentos e é isso que a gente não quer então eu quero saudar essa reunião e dizer que na minha primeira fala com o governador na primeira reunião eu relatei que esse era um assunto que nos preocupava inclusive presidente nós conversamos na primeira reunião da mesa que o senhor abriu para o nosso assunto geral a gente conversou sobre esse assunto e eu lhe cumprimento presidente Hernani que tem trabalhado muito incansavelmente a presidência da Assembleia tocando nesse momento de especial de dificuldade não tendo hora começa às sete da manhã e vai até às dez da noite então eu quero lhe cumprimentar e saudar muito essa reunião e fico muito feliz que ela tenha acontecido nesse sentido Ok, obrigado Zé Nunes deputado vice-presidente pela contribuição e também conosco na reunião e agora eu passo ao Ricardo Santin da BPA para fazer as considerações e depois já vamos para o encerramento com o doutor Marcelo Valandra e inclusive amanhã como eu salientei antes as sugestões amanhã para amanhã sejam encaminhadas aí para serem avaliadas também pela nossa Secretaria da Saúde Deputado e presidente Hernani Paula eu queria antes de mais nada agradecer a oportunidade e parabenizá-lo pelo exemplo que o senhor está dando ao país são poucas nós somos uma associação nacional são poucas as assembleias e os estados que estão fazendo esse movimento que o senhor faz de ouvir todos estar aberto para fazer reuniões permanentes congregando todas as forças do estado para manter a economia e a saúde das pessoas parabéns de uma maneira muito efusiva porque o senhor merece pela sua iniciativa e a sua dedicação a esse tema a BPA desde o início o presidente Turra a gente falou nós temos protocolos que visam antes da dia 3 de março nós já saímos trabalhando com isso proteger os trabalhadores não há robô que faça o que os nossos trabalhadores fazem é o maior tesouro o trabalhador o fiscal federal a doutora Helena e ao Paulo aqui nossa saudação especial por estarem em fábrica mas nós estamos fazendo de tudo respeito às sugestões da doutora Priscila nós entendemos que o nosso setor cumpre junto com os seus protocolos com todas as legislações que estão colocadas a portaria da Secretaria Especial do Trabalho 1162 que regula os frigoríficos ela está sendo cumprida e vai ser é importante lembrar que de 1.286 casos há mais de 5 semanas tendo Covid no Brasil oficialmente nós temos um número que ele é um número que é muito grande mas ele percentualmente não é tão representativo nós temos então que cuidar o que? é efetivo o trabalho que está sendo feito e queremos que ele seja mais ainda reforçar mais ainda para que a gente não chegue deputado Hernani como está chegando agora o presidente Trump querendo decretar uma ordem de guerra para obrigar os frigoríficos a produzir comida mesmo que tenha casos de Covid dentro dos frigoríficos nós estamos ao contrário estamos tomando todas as atitudes para manter a alimentação para poder fazer dando barreiras físicas e volta de que é um ponto específico amanhã vamos sugerir isso as barreiras físicas no distanciamento quando tem barreiras mecânicas alguns casos de quatro barreiras mecânicas entre cada trabalhador ele protege o trabalhador e é isso que a gente quer fazer acima de tudo proteger finalizo para dizer o seguinte presidente não há paz social onde há fome onde há correria de gente atrás de comida e nós temos que preservar isso e continuar trabalhando em união para todos parabéns muito obrigado a todos que nos ouviram e espero até agora um abraço ok obrigado o nosso Ricardo Santin que se manifestou aqui pela BPA nós vamos agora fazer o fechamento da reunião pelo doutor Marcelo Valandro mais uma vez agradecendo a presença de todos inclusive a disposição da Secretaria da Saúde junto com a Agricultura de fazer esse diálogo para que nós possamos encontrar o melhor caminho eu tenho dito reiterado às vezes desde o início desse processo a palavra que eu mais tenho repetido aqui é equilíbrio o que nós precisamos muito equilíbrio muito bom senso é que nós estamos todos dentro do mesmo barco ou nós conseguimos nos salvar juntos ou morremos juntos nesse processo não vai ter vencedores ou vencidos então o desafio é de todos a gente sabe e volto aqui a enfatizar a todos de que a dinâmica o dia a dia o funcionamento quem é do campo quem é da da agricultura sabe o deputado Zenones é ligado ao campo e muitos aqui deputado Elton vários a dinâmica como funciona qualquer paralisação é por isso que os cuidados todos precisam ser redobrados os protocolos observados e eu percebi nas manifestações de todos os setores aqui essa responsabilidade porque o cuidado tem que ser recíproco e qualquer paralisação de atividade ela vai impactar em outros setores hoje infelizmente nós temos aí uma perspectiva boa e algumas plantas estão exportando felizmente a exportação está andando bem o mercado interno já começa a ter problemas de aquisição de produtos porque o poder aquisitivo diminuiu o desemprego está aumentando isso também já começa a comprometer muitos setores então qualquer paralisação isso gera impactos muito grandes a setores nossos produtivos que são importantes que envolvem agricultores familiares pessoas que estão trabalhando lá na produção dos suínos do frango do bovinos enfim e nós temos que ter muito esse bom senso de todos os órgãos de controle que são importantes nesse momento mas às vezes é aquilo que está escrito na lei outra coisa é o dia a dia é a rotina lá dentro do estabelecimento lá na propriedade porque nós estamos trabalhando com seres vivos e quando você trabalha com seres vivos e com a própria natureza você tem que estar exatamente com esse olhar e com essa sensibilidade para que dentro do bom senso e do equilíbrio a gente possa fazer essa travessia com menos impactos possíveis a todos as pessoas cuidando da vida da saúde aos setores porque eu tenho dito também de que preservar os empregos é também ajudar a salvar vidas principalmente empregos de trabalhadores que trabalham que cumprem a sua função na área de alimentação que é uma área essencial estratégica de segurança alimentar para o Brasil e para outros países então nós vamos continuar dentro dessa linha de diálogo vamos tentar estabelecer cada semana uma interlocução dos setores especialmente com a Secretaria da Saúde para a gente ir aprimorando nivelando construindo juntos os caminhos acho que esse é o principal desafio nosso de todos nós até porque cada dia um dia a gente não tem como prever o que vai acontecer amanhã não existe uma verdade absoluta sobre essa situação a gente está em cima de projeções de dados de informações mas temos que ir monitorando eu acho que essa reunião ela cumpre o seu objetivo demonstrando que todos estão abertos que todos estão comprometidos e que todos têm uma responsabilidade conjunta nesse processo doutor Marcelo Valando presidente presidente só se me permite Pepe Vargas só um minutinho oi deputado Pepe só para me desincumbir aqui de uma solicitação o presidente da federação ali dos dos trabalhadores da alimentação que estava com esse problema de comunicação ele me pediu para lhe colocar a seguinte questão que ele encaminhou um documento que ele com o seu whatsapp alguma coisa assim com propostas da federação dos trabalhadores ele pede se seria possível encaminhar a equipe da secretaria da saúde como ele não está conseguindo a comunicação então eu ele me pediu para lhe colocar essa questão está ok agora doutor Marcelo está ouvindo? está ouvindo? sim estamos ouvindo então acho que para a gente ir encaminhando eu queria agradecer a todos eu acho que está aqui a secretaria de saúde à disposição está bem baixinho só se puder chegar um pouco mais próximo do microfone fica melhor doutor Marcelo eu queria agradecer a todos dizer e colocar a secretaria de saúde aqui à disposição de todos para colaborar a ideia então eu peço desculpa de não poder ter compartilhado anteriormente eu já tinha um minuto antes da reunião estávamos finalizando aqui a ideia da minuta a gente está aqui na secretaria de saúde trabalhando de segunda a domingo assim com bastante sobrecarga com diferentes frentes para a gente enfrentar essa situação eu acho que todos puderam ver que a nossa ideia aqui dentro dessa para criar uma espécie de um norte tivemos o cuidado de também não entrar em algumas especificidades porque entendemos que existem algumas normativas inclusive de outras secretarias e na área da agricultura a gente sabe que tem algumas particularidades eu particularmente sou médico veterinário entendo bem essa área de frigoríficos também então tínhamos que ter o cuidado de não criarmos algumas normas que pudessem viabilizar também o setor produtivo então com essa cautela que tivemos algumas contribuições e falas eu acho que quando puderem verificar dentro da portaria poderão ver que já está contemplada essa ideia então de propiciar que a empresa mesmo defina dentro das suas normativas a mudança de escalas turnos e assim o façam bem com medidas para minimizar e evitar a contaminação das empresas então acho que a ideia era essa vamos aguardar até amanhã de manhã deputado eu acho que quem puder mandar que mande até ali o início da manhã nove e meia dez horas porque a gente a nossa ideia é finalizar ela para na parte da tarde poder estar publicando esta portaria e tendo a regrar e queria fazer um pedido a todo o setor para que compartilhe as suas informações com as secretarias municipais de saúde regionais de saúde quando assim necessário quando a gente vai investigar um surto lá dentro de um frigorífico a gente não é um inimigo nós estamos indo lá para a gente tentar elucidar inclusive contribuir com os senhores para que a gente contém essa situação então o compartilhamento de informações por parte das empresas para as secretarias municipais de saúde das regionais para que a gente possa elucidar investigação e adotar medidas de controle esse é o nosso objetivo é que a gente evite que a doença se espalhe nós estamos com uma tarefa muito grande na secretaria de saúde e como foi bem falado o combate ao coronavírus é um papel de todos do cidadão do trabalhador do empregador da empresa de todos os setores a gente tem que unir forças para isso e essa é a nossa ideia certo? a ideia de deixarmos um pouco a cargo da própria empresa criar o seu planejamento dentro dessas diretrizes é porque a gente entende que sim existem particularidades e que precisarão ser feitas de acordo com o setor então essa é a ideia mas nos colocamos aqui enquanto secretaria de saúde para apoiar e contribuir nesse sentido então essa eu acho que era mesmo grande a todos e que todos possamos termos sucesso no combate a essa pandemia obrigado Ok, muito obrigado doutor Marcelo Valandro pela manifestação parabéns pelo trabalho e obrigado também pela paciência e por essa predisposição de sentarmos dialogarmos e juntos construirmos caminhos eu acho que esse é o ponto mais uma vez que eu ressalto aqui de não buscarmos o equilíbrio com responsabilidade mas que as ações obviamente tomem todas as medidas de precaução de cuidados mas que não inviabilizem os setores porque isso também traria uma consequência negativa prejudicial a todos então acho que isso nós temos que nós temos vontades desejos anseios necessidades mas muitas vezes a gente tem que nesses momentos muitas vezes abrir mão do eu e pensar no nós porque nós só vamos nos safar desse problema se nós estivermos trabalhando de forma integrada pensando no todo e que é fundamental nesse momento de dificuldade principalmente quando a gente vê alguns outros setores produtivos aí parados muitos já com suas atividades inviabilizadas desempregando e isso também gera consequências muito ruins para toda a sociedade então acho que além de ser um setor estratégico da alimentação nós temos que ter essa visão com sensibilidade acima de tudo e com bom senso nesses momentos então obrigado doutor Marcelo amanhã os setores encaminham as medidas para que elas possam ser o mais equilibradas possíveis dentro das necessidades mais uma vez muito obrigado a todos que nos acompanharam e assim que marcarmos um novo encontro na próxima semana nós comunicaremos a todos para que possam também participar e colaborar nesse processo de superação que estamos todos enfrentando obrigado a todos uma boa noite só uma solicitação qual o endereço para o encaminhamento das sugestões o endereço pode encaminhar doutor doutor Marcelo Balandro você pode passar um endereço aí doutor Marcelo eu vou colocar o meu e-mail para a gente não misturar ali com o nosso lado e aí vocês podem mandar e a gente tenta consolidar é Marcelo traço valandro com dois L's V-A-L-L-A-N-D-R-O Marcelo traço valandro arroba saúde ponto rf ponto gov ponto br Marcelo arroba valandro chat aqui do ladinho também Marcelo traço valandro nós vamos botar no chat aqui do ladinho aqui ok ok por gentileza arroba saúde ponto rf ponto gov ok é possível compartilhar o arquivo aqui nesse chat eu acho que encaminha direto é melhor encaminha direto para o e-mail que fica melhor daí aí fica melhor o Zé Roberto o Zé Roberto pediu a palavra antes aí Zé Roberto não achei que tinha ok todo mundo captou o e-mail aí não apareceu no chat não apareceu o e-mail Marcelo ali do ladinho estou vendo ali aberto aberto seu sim do ladinho ali do ladinho Marcelo eu vou anotar o seu doutora Priscila também ali muito obrigada é Marcelo é é if né isso valandro são dois l arroba ok então tá meus amigos boa noite a todos aí que Deus nos abençoe Vamos em frente. Um abraço, uma boa noite a todos.